A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo análise, mesmo com a proximidade do fim do ano, a demanda por carne bovina não evolui. As variações de preços ocorrem para os dois lados. No mercado, ainda persiste a dificuldade em escoar a produção, mesmo próximo ao término do ano, quando normalmente ocorre incremento na venda da carne. Estes fatores colaboram para tentativas de pagamentos menores. Por outro lado, a pouca oferta de boiadas terminadas dificulta o alongamento das escalas e limita a pressão baixista. Esta situação é especificamente observada para os frigoríficos de menor porte. Em São Paulo, são observadas ofertas de compra tanto a R$ 1,00 acima como abaixo da referência, que está em R$ 150,00 a arroba vista. Já são 11 dias de estabilidade. E depois da avaliação feita pela agência Scott Consultoria, é hora de você conferir os números da Scott Consultoria. Nós temos para você aqui cotação região por região do país, segundo a avaliação feita pela agência Scott Consultoria. E você tem agora, primeiramente, cotação para a região sudeste. Acompanhe comigo. Cotação para Barretos, no interior de São Paulo, R$ 150,00. Araçatuba, R$ 150,00. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 148,00. No Triângulo Mineiro, R$ 144,00. Já na região sul de Minas, R$ 148,00. Norte de Minas Gerais, também R$ 148,00. Igualmente para o Rio de Janeiro. E no Espírito Santo, teve alta de R$ 1,00, fechando a R$ 149,00. Nós temos agora a cotação para a região sul do país, segundo a agência Scott. Para a região nordeste do Paraná, R$ 152,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 158,00. Já em Pelotas, ou melhor, já na região oeste do Rio Grande do Sul, foi fechada a cotação do boi gordo ontem a R$ 4,80. Teve alta de R$ 0,05. E em Pelotas, o preço não teve alteração entre ontem e hoje. Você acompanha a cotação do boi gordo para a região centro-oeste do país. Para a Goiânia e a Goiás, R$ 141,00. Para o sul de Goiás, R$ 142,00. Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, foi R$ 140,00. Já em Dourados, R$ 139,00. E em Três Lagoas, R$ 138,00. Cotação para a região centro-oeste do país. Para Mato Grosso, em Cuiabá, R$ 134,00. Que apresentou queda de R$ 1,00. Já no norte do Mato Grosso, R$ 128,00. Região sudeste, R$ 133,00. E na região sudoeste, R$ 126,00, com queda de R$ 1,00. Cotação do boi gordo, segundo a escorte, para a região nordeste do país. Cotação para Alagoas, R$ 155,00. Para a região oeste da Bahia, R$ 156,00. Região norte da Bahia, R$ 149,00. Já na região oeste do Maranhão, R$ 135,00. Praças que não tiveram alteração entre ontem e hoje. Já no Acre, a cotação do boi gordo fechou a R$ 123,50 ontem. Em redenção no Pará, R$ 128,00. Marabá, R$ 128,00 também. Paragominas apresentou queda de R$ 1,00, fechando a R$ 131,00. Na região sudeste de Rondônia, R$ 127,00. Também com baixa de R$ 2,00. Na região sul do Tocantins, R$ 138,00. E na região norte do Tocantins, R$ 133,00. E você acompanha agora a cotação do bezerro nas principais praças do país. E o excesso de chuva tem prejudicado a colheita e também a moagem da cana-de-açúcar em algumas regiões do país. Mas será que as chuvas vão prevalecer na região centro-oeste e em outras regiões também, nesse meio de semana? Vamos saber agora com a Thaís Varone quais são as previsões para os próximos 10 dias nas principais regiões brasileiras. Thaís, tem previsão de chuva para os próximos dias? Olá Antônio, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente nesses últimos dias o excesso de chuvas acabou atrapalhando um pouco a colheita e a moagem da cana-de-açúcar em algumas áreas da região sudeste. Com o solo muito encharcado em toda essa região, os produtores tiveram dificuldades para colocar as máquinas no campo e avançar com os trabalhos. Nesses próximos dias ainda chove bastante em algumas áreas da região sudeste, especialmente entre Minas e Espírito Santo. Mas no estado de São Paulo, a chuva prevista agora para esses próximos dias não vem com tanta intensidade e já não deve atrapalhar o andamento das atividades de colheita e também moagem. Isso vale também para algumas áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná. Na verdade, em praticamente todas as áreas do centro-sul do país chove nesses próximos dias, mas é uma chuva um pouco mais fraca e isolada. Continua chovendo bastante somente nessas áreas mais escuras aqui do mapa, entre as regiões norte, centro-oeste e também sudeste do país. Lá no interior da região nordeste também não chove nesses próximos dias, especialmente na região do semiárido nordestino. Já na próxima semana, aí sim, a chuva se espalha novamente e já atinge diversas áreas. Só que aí volta a chover de maneira um pouco mais intensa no interior de São Paulo e principalmente no sul de Minas Gerais. Toda essa área mais escura aqui do mapa chove forte na próxima semana. É uma chuva que, como a gente observa, vem com altos acumulados, pode vir em forma de temporais e é por isso que as atividades no campo podem acabar paralisando momentaneamente em algumas áreas. Como a chuva ganha intensidade no centro-sul, ela diminui novamente na metade norte do país. Lá no Mato Piba, por exemplo, a chuva tende a diminuir nessas próximas duas semanas. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Obrigado, Thaís, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho a Thaís volta com mais informações com relação ao tempo. Terá para a gente já já previsão para hoje, quarta-feira, e também para amanhã, quinta-feira, e ainda as mínimas e máximas previstas por região. E agora nós vamos até Brasília, até a capital federal, onde está a Raíssa no Monte. O programa do governo federal AgroMais tem feito muito sucesso. Até agora, os resultados são positivos. Quem traz para a gente mais informações é a Raíssa no Monte. Raíssa, bom dia! Olá, pessoal que nos acompanha aqui no canal do Boi. Hoje o nosso assunto é o programa AgroMais, lançado pelo Ministério da Agricultura em agosto deste ano, para combater um problema típico do Brasil, que é a burocracia. Isso atrapalha muito o setor produtivo, inclusive, influencia negativamente nas importações e nas exportações. E quem vai fazer um balanço dos avanços obtidos até agora com o programa é o Ricardo Calvalcante, que é o coordenador do AgroMais. Coordenador, obrigada pela sua participação aqui. É pouco tempo de agosto até agora, mas o que já foi obtido de resultado? É pouco tempo desde o início do programa. O programa, na verdade, começou com um grupo de trabalho em início de junho deste ano. Então, em cerca de dois meses, conseguimos fazer todo o levantamento, ouvindo o setor privado, de demandas, de necessidades e identificação de gargalos no Ministério da Agricultura. E de lá para cá, foram só trabalhando nas entregas disso. Então, nós tivemos já, no dia do lançamento, 69 entregas prontas. Entregas, eu digo, não só atos normativos que foram revistos, mas procedimentos, treinamentos que foram feitos para aperfeiçoar rotinas, enfim. Nós tivemos, no dia do lançamento, esse número e hoje já nos aproximamos de 100 entregas. Ou seja, 100 providências já foram tomadas. Outras tantas estão já sendo elaboradas para, até o final do ano, a gente estar mais ou menos com a pauta limpa. Agora, só para o nosso produtor entender melhor, um exemplo disso é a eliminação de normas desnecessárias? São várias normas, não diria só desnecessárias, mas são normas que caíram, vamos pôr, num desuso, ou que já não combinam mais com a realidade do nosso agronegócio. Nosso agronegócio é muito pulsante, é muito dinâmico, e o Brasil mudou muito nesses anos. Eu vou dar alguns exemplos interessantes para vocês. Nós estamos com um grupo de trabalho agora, essa é uma entrega que deve acontecer no próximo mês, em dezembro, revendo o regulamento da inspeção de produtos de origem animal, o RESPOA. É um regulamento da década de 50, tem mais de 900 artigos. Nós estamos trabalhando, enxugando, tirando coisas de necessária, e a ideia é que ele seja, então, encaminhado para assinatura, sanção do presidente, até o final de dezembro desse ano. Devemos reduzir esses 900 e tanto para uns 600 e poucos artigos. O grupo ainda está trabalhando. Encaminhamos também para a Casa Civil, para a publicação, um anteprojeto de lei, modificando a nossa lei de defesa vegetal. A lei hoje em vigor no país é de 1934, quer dizer, assinada por Getúlio Vargas, um decreto-lei, numa época que não existia nem eletricidade no meio rural. Era um outro Brasil, não existia o OMC, a nova Constituição não estava em vigor. Enfim, o país mudou tanto e hoje a nossa importância no agronegócio cresceu de uma maneira tão assustadora, a gente não podia mais estar preso a marras dessa natureza. Guardando Adolfo, agora quais estados já aderiram, quais têm previsão de aderir ao Agromais? Nós tivemos um evento na semana passada com as secretarias estaduais de agricultura, e isso tudo capitaneado pelo Conceagre, que é o conselho que reúne todas as secretarias de agricultura, ocasião em que a gente assinou um termo de entendimento, um memorando de intenção entre o Ministério e as secretarias de agricultura, no sentido de que todas venham a aderir ao Agromais. O problema todo é o seguinte, não é um processo instantâneo, tem que ter toda uma preparação, eles têm que fazer um dever de casa interno antes, e a partir daí eles lançam o plano. Nós já temos lançado, no dia de ontem, o Rio Grande do Sul, no dia de ontem lançou, no dia 29 desse mês agora Tocantins deve estar lançando, já no começo do próximo mês o Rio Grande do Norte, nessa sexta-feira também no dia 29 eu estou fazendo uma videoconferência com o pessoal de Rondônia, que também já está bem avançado, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso também já estão planejando e preparando já os seus ambientes, devem lançar entre janeiro e fevereiro do próximo ano. E qual o procedimento para o Estado que quer aderir ao programa? Bom, a formalidade de pedir adesão já foi, entendemos que já foi superada essa etapa. Agora é fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Vamos começar a conversar com as suas entidades que fazem interface, aquelas diferentes entidades que fazem interface com aquelas secretarias, ouvir deles, aonde eles estão enxergando gargalos e dificuldades com os serviços prestados pelas diferentes secretarias de agricultura, e a partir daí começar a tomar as providências necessárias. Claro, tem toda uma metodologia, tem todo um estudo que é feito, agora nós estamos aqui exatamente fazendo isso, passando a nossa experiência para eles, ensinando o caminho das pedras, através de manuais, de normas, de procedimentos específicos e padronizados para a adesão dos Estados. E acho que é um legado que vai ficar para a instituição, o Agro Mais. Para o setor produtivo também, né? Obrigada, coordenador. Essas informações sobre o Agro Mais, você pode consultar também no site do Ministério da Agricultura, que é agricultura.gov.br. Raíssa Alomonte para o SBA. E agora nós vamos voltar à cotação do Boi Gordo, cotação feita pela Agência Rural Business, cotação essa que é de uma boiada diferenciada, a Agência Rural Business avalia uma boiada com boa logística e com bom volume de carcaça. Você acompanha aqui, cotação para a região sudeste primeiramente, em São Paulo fechou a R$ 156,00, apresentou queda de R$ 1,00, já em Minas Gerais, R$ 152,00, também com queda de R$ 1,00, e no Rio de Janeiro apresentou uma baixa de R$ 2,00, fechando a R$ 153,00. Cotação para a região sul do país agora, segundo a Agência Rural Business, cotação para o Paraná, R$ 155,00, também apresentou queda de R$ 2,00, em Santa Catarina, R$ 165,00, e no Rio Grande do Sul, R$ 5,05, o quilo vivo do Boi Gordo. Você tem aqui agora, cotação do Boi Gordo, preço à vista, para a região centro-oeste do país, cotação para Goiás, R$ 147,00, já no Mato Grosso do Sul, R$ 144,00, que fechou com baixa de R$ 1,00, e também no Mato Grosso, fechou com baixa de R$ 3,00, fechando a R$ 136,00. Cotação para a região nordeste do país, na Bahia, fechou a R$ 155,00, também baixa de R$ 1,00, e no Maranhão, também baixa de R$ 1,00, fechando a R$ 141,00. E agora, cotação do Boi Gordo para a região norte do país, cotação para o Pará, R$ 136,00, Tocantins, R$ 141,00, com queda de R$ 2,00, e em Rondônia, R$ 131,00, também teve baixa, só que foi de R$ 3,00 em Rondônia. E você acompanhou a cotação do Boi Gordo, segundo a agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada, que é uma boiada com boa terminação, e com um bom volume de carcaça. Agora você tem mais informações do agronegócio brasileiro, no Giro do Agronegócio. Acompanhe. Com a procura pelo couro verde em baixa, os preços continuam estáveis. Mesmo com a oferta limitada, os curtumes encontram dificuldade no escoamento da produção. De acordo com o levantamento da Scott Consultoria, no Brasil Central, o couro verde está cotado em R$ 2,40 o quilo, considerando o produto de primeira linha. Os preços estão estáveis há pouco mais de dois meses. No Rio Grande do Sul, o couro verde comum está em R$ 2,50 o quilo. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda chega a 3,8%. Apesar da demanda em baixa, o que normalmente gera pressão de queda no mercado, a disponibilidade do couro está restrita e mantém a oferta ajustada à demanda, colaborando com o cenário de estabilidade. Mercado parado desde outubro e deve persistir até o final do mês, já que está difícil acreditar em uma melhora de venda de carne bovina na terceira semana, sazonalmente a pior para escoar a produção. E assim, o cenário segue completamente fora do normal para o final de ano. No acumulado da última semana, o mercado chegou ao ponto de precificar a carne em média 1,2% abaixo do registrado há um ano. Se adicionarmos a inflação a isso, as indústrias estão recebendo quase 9% menos pelos cortes sem osso, frente ao que recebiam na mesma semana em 2015. Isso dá a noção exata do tamanho do estrago que a crise fez à cadeia da carne. E sem consumo, não há alta nos preços da rouba. Os frigoríficos, porém, têm conseguido manter as suas margens acima da média histórica, ao redor de 24,5%. Por fim, as exportações começaram em novembro, na primeira quinzena, com queda de 20% na média de ar embarcada na comparação anual. Os resultados parciais ainda não traduzem uma resposta positiva à recente valorização cambial. A área plantada de milho na safra 16-17 deverá haver um aumento de 18%, chegando a 1.880 hectares, apontou o levantamento da Bolsa de Cereais de Córdoba, província da Argentina. Por outro lado, a soja com 4.527 hectares vai registrar uma queda diária de 6%. Já o sorgo deve se manter estável em relação ao ano passado, por volta dos 122.200 hectares. O Departamento de Informação Agroeconômica da Bolsa indicou que ainda há setores da província que apresentam complicações por conta de alagamentos e aumento dos níveis freáticos, mas que a safra segue sendo plantada mesmo assim. As regiões que mais deverão crescer em superfície de milho são as localizadas no sul e no sudeste da província, devido em grande parte às boas condições hídricas que apresentam os solos. manhã de quarta-feira, você quer fazer um grande investimento? Aqui é o lugar certo. Os canais do SBA transmitem quase que diariamente leilões para você acompanhar. É muito fácil, basta você sintonizar alguns dos canais e ver os leilões aqui pelos canais do SBA. Quem traz para a gente agora as informações dos melhores leilões do país é o leiloeiro Adriano de Val nessa manhã de quarta-feira. Adriano, bom dia! Olá, bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos que estão acompanhando. Bom dia, produtor, nesta quarta-feira de novembro, uma manhã muito agradável, onde nós vamos destacar para você todos os eventos que acontecerão no mês de novembro e também no início do mês de dezembro. Por exemplo, destaque para o leilão das fazendas HE. As fazendas HE estarão colocando à venda burros e mulas, são moares de patrão que estarão à venda neste evento do dia 1º. O Júlio César reforça o convite. Convidamos vocês para a 6ª edição do leilão virtual Fazendas HE, onde estaremos ofertando 35 moares, sendo eles domados, iniciado no laço comprido e também animais jovens, de 8 meses a 1 ano e meio. Frete solidário para quase todo o Brasil. O amigo pode estar conferindo em nosso site ou na mesa operadora na hora do leilão. Forma de pagamento será 30 parcelas, duas à vista, duas com 30 dias, duas com 60 dias e mais 24 vencíveis a cada 30 dias. Não perca, dia 1º de dezembro de 2016, às 20h, pelas lentes do AgroCanal. Tá, dado o recado, valeu, Julião. Eu quero mandar um abraço para o Júlio, para o David também, para o Sô Osvaldo, para toda a família. E lembrando mais uma vez, que através das redes sociais, Facebook, Instagram, através do site do SBA também, você obtém informações a respeito deste leilão. Tem os telefones para você manter contato e tudo mais, né? Para saber a respeito dos animais, nós teremos animais domados, como o Júlio já destacou, que vão à venda. O evento acontece no próximo dia 1º de dezembro. Já no dia 29, nós temos um leilão muito interessante. No dia 29, nós temos mais um evento que a M2 Leilões estará realizando. Meu amigo Marcelo Machado, da M2, colocando à venda animais para cria, recria e engorda, filmados na região do Vale, do Araguaia e também do Xingu. Estarão à disposição do mercado. Você é o nosso convidado especial. Então, vale a pena conferir. Vale a pena fazer o seu investimento. O evento acontece, como eu já disse e repito, o evento acontece no próximo dia 29, uma quarta-feira, meio de semana. Você é o nosso convidado especial. Agora, destaque também os eventos que acontecem no domingo. No dia 26, nós temos o leilão da Tufu Barim na Senepol. Vou falar dele daqui a pouquinho. Mas, ó, caneta e papel na mão e tome nota. Leilão virtual liquidação de plantel APEC Agropecuária. Domingo, pelo novo canal, a partir das 10 horas, são 120 animais Gersa e PO. Vacas em lactação, novilhas e vacas amojando, novilhas a inseminar e bezerras também de até 12 meses vão à venda. A raça Gersen é uma raça muito interessante dentro da pecuária leiteira. Às vezes, ela acaba passando despercebida pela sua freme mais moderada, a sua pequena estatura de médio para pequena. Mas são vacas que têm um alto índice de conversão alimentar. Primeiro, que na ilha de Gersen, de onde elas são oriundas, elas passaram por uma seleção, não foi por uma seleção natural. Na época da guerra, então, quem tinha uma vaca, havia um sorteio entre os criadores para disponibilizar um animal para ser abatido para alimentar a tropa. Quem tinha bons animais, quando o sorteio caía naquela propriedade, ele pegava emprestado uma vaca ruim de um outro colega, de um outro criador e abatia. E pegava uma vaca boa do seu plantel e passava para outro criador. Consequentemente, eles abateram todas as fêmeas ruins e ficaram só com as boas. O plantel pequeno, reduzido, mas com vacas excelentes. E de lá surgiu a raça Gersen. Então, consequentemente, os animais que foram disseminados pelo mundo afora, e essa é uma raça cosmopolita, que está praticamente em todos os países, e ela veio com muita força, com muita expressividade, com muita força leiteira, e esse é o resultado das vacas Gersen. Tanto no cruzamento, quem usa o Gersolando, quem usa o Gersen puro, como é o caso dessas fêmeas que serão vendidas. O evento acontece no domingo, com transmissão pelo novo canal. Leilão criatórios de alta floresta. 5 mil animais estarão à venda. Meu amigo Ricardo Nicolau é quem está à frente desse trabalho. São animais para cria e requerir engorda que estarão à venda. Acontece o leilão virtual de corte da Leiloboi, colocando à venda animais para cria e requerir engorda também. O evento acontece neste domingo, a partir das 20 horas, com transmissão pelo canal do Boi. Ainda temos, Antônio, o leilão prova de ganho de peso, a Pasto. É o leilão que está na sua 11ª edição. Trabalho que a Central Leilões estará realizando domingo, a partir das 14 horas, com transmissão pelo canal do Boi. O evento acontece em Barreiras, na Bahia, e você vai vendo a qualidade dos touros que vão à venda aí. São 200 touros na Leilor e P.O., 60 matrizes também que estarão à disposição do mercado. Ainda falando dos leilões que acontecem no domingo, nós temos o leilão virtual da MB, trabalho que o meu amigo Murilo Barros estará realizando, atendendo Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil, colocando bons animais. Nós temos animais jovens, nós temos animais já adiantados na era que estarão à disposição do mercado. Estes são os eventos de domingo. Daqui a pouco eu volto para falar dos eventos que acontecem na sexta, na quinta e hoje, quarta-feira também. Uma ótima quarta-feira, bom programa e até daqui a pouco. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho o Adriano volta com mais informações dos melhores leilões do país, com transmissão aqui pelo SBA, é claro. E agora nós vamos até Brasília. A bancada ruralista da Câmara dos Deputados tornou pública a insatisfação com a política ambiental do governo Michel Temer. O presidente da frente parlamentar, Marcos Montes, chegou a dizer que os ruralistas estão com saudade da ex-ministra Isabela Teixeira. Acompanhe uma entrevista. O governo tem muita culpa disso, porque as pessoas que estão nos lugares chaves não são aqueles que nós imaginaríamos que poderiam estar trabalhando num novo governo, num novo Brasil. Pelo contrário, de um governo passado, que não deu certo, com ações muito mais prejudiciais do que foi no passado. Então, nós já estamos nessa questão ambiental, eu posso dizer, quase que com saudade da ministra Isabela, que era frontalmente contra, mas que tinha realmente uma postura de olhar para os nossos olhos e dizer o que está realmente acontecendo e o que não acontece hoje com o ministro do Meio Ambiente. O caminho do Código Forestal é a instalação, é o CAR, que, por exemplo, São Paulo, está com 96% do secretário Jardim que esteve aqui conosco hoje, de cadastro do CAR. Entre o CAR e o PRA, que é o Programa de Regulamentação Ambiental, onde realmente o produtor se programa para poder fazer entrar e respeitar o Código Forestal e que precisam de Vera para construir essa transição do CAR ao PRA, não está acontecendo. De uma forma conspiratória, isso está sendo bloqueado pelo próprio Ministério do Meio Ambiente. Esse é um dos assuntos e outros mais. Nós não estamos satisfeitos com o Ministério do Meio Ambiente. Mais uma vez, aquilo que estava implementado no governo passado, ideologicamente, está com muito mais veemência agora. E nós vamos mostrar isso ao Presidente. Nós queremos um Ministério do Meio Ambiente que preserve ambientalmente, mas não ver o produtor como inimigo. Bom dia, produtor. Vai um breve intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouco com os números das exportações do Complexo Carne. Falaremos das exportações de carne bovina in natura e também das exportações de carne suína. Fique por aqui. Voltamos já já com muito mais pecuária na sua manhã. Alô, pessoal. Eu sou Didier Guiar, analista financeiro há 35 anos no mercado. Estarei dia 10 de 11 em São Paulo fazendo um curso a respeito de análise técnica. Você, meu amigo, que está no interior, você que tem a sua fazenda, você que quer saber o que acontece com a soja, o que vai acontecer com o dólar, com o boi. Então, aproveite que dia 10 e 11 de dezembro estarei no Brasil fazendo esse curso presencial e as primeiras 20 pessoas terão condições especiais. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo, 011 3010 1000. Se inscreva. Nos encontramos lá. Um abraço. Um evento onde a evolução do Zebu faz a diferença. Nono leilão virtual Guzerá Touros Premium. 24 de novembro, quinta, às oito e meia da noite. Oferta de 80 touros, Guzerá. Etapa Fazenda Barra Bahia. Nono leilão virtual Guzerá Touros Premium. 24 de novembro, quinta, às oito e meia da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais. O maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion. Há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Venha participar deste grande evento. Mega Feirão BMC Hyundai 25 de novembro, sexta, às oito e meia da noite. Oferta de escavadeiras, pás carregadeiras, retroescavadeiras novas Hyundai direto da fábrica. Venda de caminhões e equipamentos Hyundai usados com 20% de entrada e saldo em 48 vezes. Mega Feirão BMC Hyundai, 25 de novembro, sexta, às oito e meia da noite. Realização World Tractor e BMC Hyundai. Transmissão Canal do Boi. Doze minutos para as oito horas da manhã. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira. É muito bom ter você aqui junto com a gente. Você sabe que aqui você tem muito mais pecuária. E agora o assunto são as exportações do Complexo Carne. Saiu ontem mais um boletim do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E as exportações de carne bovina in natura arremessaram a outros países até a terceira semana de novembro 49.600 toneladas do produto. Um volume 15% inferior ao mesmo período de 2015. Já em faturamento também apresentou uma queda. Você acompanha agora aqui números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com relação às exportações de carne bovina in natura. Acompanhe comigo que em novembro de 2015, em 20 dias úteis, o Brasil havia exportado 99 mil toneladas de carne bovina in natura. Já no mês de outubro de 2016, também em 20 dias úteis, o Brasil exportou 83 mil toneladas de carne bovina in natura. E nos 12 primeiros dias do mês de novembro, até a terceira semana de novembro, o Brasil já havia exportado 49 mil toneladas de carne bovina in natura. Numa próxima tela, nós temos para você aqui o volume de exportações, o volume médio de exportações diariamente. Em novembro de 2015, o Brasil estava exportando diariamente 4 mil 991 toneladas. Já no mês de novembro deste ano, até a terceira semana do mês de novembro, o Brasil está exportando o volume de 4 mil 137 toneladas. Apresentou uma queda de 17%, 17,1%. Essa queda foi de volume. Nós temos agora o faturamento das exportações de carne bovina in natura. Você pode ver aqui que em novembro de 2015, em 20 dias úteis, o Brasil havia faturado 436 milhões de dólares com as exportações. Já no mês de outubro de 2016, em 20 dias úteis, o Brasil faturou 357 milhões de dólares com as exportações de carne bovina in natura. E já no mês de novembro, em 12 dias úteis, até a terceira semana do mês de novembro, o Brasil já faturou 222 milhões. de dólares com as exportações da carne bovina in natura. Numa próxima tela, nós temos uma comparação entre novembro de 2015 e novembro de 2016. Você pode acompanhar comigo aqui, que em novembro de 2015, o Brasil havia faturado com as exportações, o faturamento diário, 21 milhões de dólares. Já em novembro desse ano, até a terceira semana de novembro, esse faturamento caiu para 18 milhões de dólares, uma queda de 15,1% no faturamento das exportações de carne bovina in natura. E numa última tela, nós temos o valor pago por tonelada. Você pode acompanhar aqui, que em novembro de 2015, nos 20 dias úteis, o preço médio pago por tonelada era de 4.370 dólares. Já no mês de novembro, até a terceira semana de novembro, você pode ver aqui, que o valor pago por tonelada aumentou. O valor pago, até a terceira semana, estava sendo de 4.475 dólares. Apresentou um aumento de 2,4%. Nós teremos daqui a pouquinho mais informações das exportações de carne suína in natura, que apresentaram uma evolução bem grande. Agora você tem informações do mercado do boi magro. Você acompanha agora as cotações. Hora de falar do mercado de leilões. Mais uma vez, eu chamo aqui a Adriana Edival para participar do Bom Dia Produtor e para falar para a gente sobre as informações dos melhores leilões do Brasil que são transmitidos aqui pelos canais do SBA. Adriano, mais uma vez, bom dia. Olá, bom dia a você mais uma vez, Antônio. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor. Estamos de volta. Estamos de volta com a nossa agenda de leilões para destacarmos os eventos que acontecem no decorrer da semana. Falei dos leilões que acontecem no mês de novembro e também no domingo, no sábado. Nós temos o mega leilão do Sindicato Rural de Nova Ponte com animais de altíssimo nível e de boa qualidade estarão à disposição do mercado. Nós temos o leilão, no sábado, décimo terceiro leilão Ana Dantas Rush colocando bons animais da raça quarto de milha à venda. Aí são animais voltados para a velocidade vaquejada. Quem realiza este evento será a MBA Leilões e também a Agreste Leilões, que também tem um evento na sexta-feira, esse assunto para daqui a pouco. O evento acontece em Bezerros, Pernambuco, durante o décimo quarto ponto do futuro, Campeonato Nacional da BQM Vaquejada. No sábado, ainda, Leilão Alta Performance Tufu Barina Senepol. Esse evento são animais oriundos da prova de ganho de peso. A prova de ganho de peso, como o Gustavo Rezende fala na matéria que a Daiane Marx fez, ele diz o seguinte, os animais, essa prova existe para os animais serem identificados. Eu acho que essa é a tônica da pecuária. Os animais precisam ser identificados e não escolhidos. Quando escolhe, você vai por um gosto, tem uma pelagem, algo que você gosta mais, que os seus olhos agradam. Agora, quando os animais são identificados, é a prova de ganho de peso que dá esse resultado para você. Os números não mentem. Eles são frios, mas são reais. Então, são esses animais que estarão à venda neste evento que acontece no sábado. Eu volto daqui a pouco, Antônio, com a última participação aqui dentro do Bom Dia Produtor, com a nossa última agenda, e falarei dos eventos que acontecem na sexta-feira, falarei dos eventos que acontecem amanhã e hoje, quarta-feira também. Então, até daqui a pouquinho. Até mais, Adriano. Obrigado pelas informações e pela participação. O dólar se valoriza, mas não estimula os negócios do trigo no país. Nós teremos agora mais informações sobre esse assunto no Giro do Agronegócio. Acompanhe. Mesmo com a recente alta do dólar, a comercialização do trigo voltou a perder força no mercado brasileiro. De acordo com pesquisadores do CPEA, ainda que a valorização da moeda norte-americana possa gerar expectativas de maiores preços em 2017, já que encarece a importação e favorece a exportação, agentes brasileiros não têm interesse em negociar neste momento. No geral, apenas triticultores sem espaço de armazenamento ou que precisam fazer caixa, que mostram interesse em vender o cereal no mercado esporte. Do lado comprador, moinhos afirmam estar relativamente abastecidos e só adquirir matéria-prima no mercado interno em caso de preços atrativos. Entre os dias 14 e 21 de novembro, o preço médio do trigo CPEA Exalc, com referência no estado do Rio Grande do Sul, caiu 2,5%, fechando a R$ 531,95 a tonelada na última segunda-feira, dia 21. Os preços do alface, tomate, cebola e cenoura registraram queda no mês de outubro nas principais centrais de abastecimento do país. Os dados fazem parte do 11º Boletim Proorte de Comercialização de Horte e Grangeiros nas Seasas em 2016, divulgado na última terça-feira, dia 22, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os valores da cenoura variaram entre R$ 0,70 o quilo na Seasas de Campinas e R$ 1,50 o quilo em Recife, no Pernambuco. Em Brasília, mesmo com alta de 7,64%, a hortaliça foi vendida a R$ 0,81 o quilo. O mesmo aconteceu com a cebola em Curitiba, que apesar do aumento de 9,58%, continua com um dos menores preços entre os estados analisados, R$ 1,07 o quilo. A alface ficou 46,29% mais barata em Campinas, comercializada a R$ 2,39 o quilo. Em Brasília, o preço foi ainda menor de R$ 2,29 o quilo, apesar do aumento de 37,58% em relação ao mês de setembro. Já o quilo do tomate ficou em R$ 2,00 em São Paulo, queda de 32,52% e em Brasília R$ 2,94 o quilo, com alta de 3,95%. Essa tendência diversificada é explicada pelo fato da produção de ambas as hortaliças ser influenciada pelas condições climáticas locais de cada região produtora. E a batata foi a única hortaliça que teve aumento de preço nas nove centrais de abastecimento analisadas devido à entre safra, quando há redução na oferta. A cotação ficou em R$ 1,47 o quilo em Belo Horizonte e R$ 2,54 o quilo lá em Recife. Dentre as hortaliças, destaque ainda para queda nos preços médios do espinafre com 60%, alcaxofra 50%, vagem 38%, chuchu 27%, pepino com 23% e giló 18%. Agora nós temos informações de Brasília. A Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir os desafios do agronegócio e também da agricultura. Formas para unificar a produtividade junto com a sustentabilidade. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Márcia Prado. Pesquisadores e instituições ligadas ao meio ambiente defenderam a produção orgânica e garantem que é possível produzir alimentos em grande escala, ao mesmo tempo em que se garante a proteção ao meio ambiente. O que falta são políticas públicas que incentivem a pesquisa e o repasse desse conhecimento. Representantes de entidades ligadas ao agronegócio e de organizações ambientalistas discutiram as diversas possibilidades de conciliar a produtividade e a sustentabilidade na agricultura de larga escala. A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil participou do debate. Defendeu a evolução do campo com a adoção de novas tecnologias e a forma como os alimentos são produzidos atualmente. Tem que partir para um caráter mais científico do que romântico. Existem aqueles que acham que é possível se ter alta produtividade, se evitar pragas e doenças nas culturas sem o uso de nenhuma espécie de insumo. A história já nos mostra, num passado próximo, antes da Revolução Verde, que a produção sem o uso de insumos é de baixíssima produtividade. Nós precisaríamos dez vezes mais terras para produzir a mesma coisa. Significa que daí não teríamos nenhum remanescente de floresta mais existente. Já o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso acredita que, antes de discutir a preservação, é preciso investir na regularização fundiária. Há um conflito. Então, na hora que você tiver no Brasil a regularização fundiária, você estabelece a linha demarcatória de cada um desses espaços e aí que se começa a discutir de que forma você pode aprimorar e melhorar a questão tanto do desenvolvimento quanto da sustentabilidade. Márcia Prado para o SBA. E agora nós vamos falar mais uma vez sobre os leilões que são transmitidos aqui pelos canais do SBA. Mais uma vez, Adriano Indival traz para a gente as informações dos leilões que acontecem nos próximos dias. Opa! Mais uma vez, bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor. Mais uma vez com a nossa agenda de eventos. Ó, falei dos leilões domingo, sábado e também no decorrer do mês de novembro. Vou falar dos leilões de sexta-feira. Depois de amanhã, nós temos o leilão da Leilossat. Desta vez, irá ao ar pelo novo canal. Animais para cria e requeringuada estarão à disposição do mercado. Nós temos ainda na sexta-feira o leilão Integra Brasil 2016. Aí a Greste Leilões estará realizando. Na outra participação, eu falei, do leilão Ana Dantas Rush, que a MBA e a Greste estarão realizando. Este leilão é solo. Só a Greste estará realizando este evento. Leilão Integra Brasil. Acontece em Bezerros também, durante o 14º Porto do Futuro, Campeonato Nacional da BQM e Vaquejada. Acontece ainda na sexta-feira, nós temos dois grandes eventos que a World Tractor estará realizando no decorrer desta semana. A BMC Hyundai realiza um leilão na sexta-feira, uma oferta de máquinas. Na sexta-feira, são escavadeiras, pás, carregadeiras, retroescavadeiras, direto da fábrica. Então, você tem a condição de pagar um pouco, um preço mais acessível, mais ajustado neste evento que acontece na sexta-feira. Mas ele acontece em duas etapas. Acontece na sexta-feira e acontece hoje à noite também, ambos com transmissão pelo Canal do Boi. Mas vamos continuar falando dos leilões de sexta. Na sexta, nós temos ainda leilão de touro genética OL, Otávio Laje, direto de Goianésia, no Estadão de Goiás, colocando à venda, são 150 touros ceipados que estarão à disposição do mercado. São muitos anos de seleção, são muitos anos de trabalho voltado para o melhoramento, animais com profundidade de costela, animais que estão prontos para acompanhar a vacada a campo e uma tourama que vem chique, vem chique, uma tourama enxuta, está pronta. Então, fique atento. Até apareceu imagens aí do leilão que acontece no dia 1º de dezembro. Não tem problema não, é bom que nós vamos falando de todos os eventos. O pessoal pode ficar antenado aí, acompanhar, que aqui a gente fala de tudo, viu? Então, está aí, leilão de touro genética OL e também os seus convidados, 150 touros ceipados e avaliados e de melhoramento, né? O evento acontece em Goianésia, como eu já disse, na próxima sexta-feira. Agora, destaque para o leilão que acontece amanhã, quinta-feira, leilão virtual Guzerá Touros Prêmio, é mais um evento que a Central Leilões estará realizando. Etapa Fazenda Barra na Bahia, 80 touros Guzerá, 100% PMGZ estarão à disposição do mercado. Hoje, nós temos o leilão da BMC Hyundai, que eu já disse aqui, a realização da World Tractor. E ainda, nós temos hoje também o leilão da Leilo Sul, meu amigo Marcos Soriano, o Schmidt, eles estão à frente desse trabalho e fazem um trabalho muito sério com animais filmados na região de Nova Casa Verde, Nova Andradina, no Bolsão Sul-Mato Grossense, atendendo o Mato Grosso do Sul e também o Estado de São Paulo, né? Ali perto do próximo ao Paranasão. Muita atenção para este evento que acontece hoje à noite com transmissão pelo AgroCanal. Encerramos a nossa participação por aqui dentro do Bom Dia, mas daqui a pouco nós estaremos de volta a partir das 10 horas e 30 minutos com mais informações com a nossa agenda um pouco maior, explanando um pouco mais os leilões e apresentando algum material confeccionado e mantendo contato com as nossas equipes, as nossas unidades espalhadas pelo Brasil afora. Um abraço a todos, ótima quarta-feira e até daqui a pouquinho. Tchau. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais informações para você do agronegócio brasileiro e também da pecuária. falaremos da expansão de uma topiba que pode estar chegando ao fim. Fique por aqui, voltamos já já com mais informações do agronegócio brasileiro no Bom Dia, Produtor. Não perca mais este grande evento da Pecuária de Corte Leilão Virtual de Corte Leilossate 25 de novembro sexta às oito da noite oferta de animais de corte para cria, recria e engorda Leilão Virtual de Corte Leilossate 25 de novembro sexta às oito da noite Realização Leilossate Transmissão Novo Canal Tem trabalho com pecuária? Agora pode contar com Long Ranch o antiparasitário de última geração. É o único com a inovadora tecnologia Terafase que libera o princípio ativo em dois picos. Oferece proteção estendida com uma única dose para ter julgado por até 150 dias. tem baixa carência apenas 28 dias. Com Long Ranch o rebanho fica protegido por muito mais tempo e o retorno vem mais rápido. Long Ranch uma aplicação inteligente. Chegou a oportunidade que você esperava Leilão de Touros Genética OL e convidados. Serão ofertados 150 touros sempre avaliados pela Companhia de Melhoramento. Dia 25 de novembro às 12 horas em Goianésia, Goiás. Parcelamento em até 24 vezes e frete grátis na malha viária para carga fechada em todo o Brasil. Transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Informações 62-3389-9800 ou pelo site geneticaol.com.br No meu escritório não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória, nem gente correndo para lá e para cá. Um lugar que não tem pausa para o café. Mas no meu escritório toda hora é happy hour. Também com uma vista dessas Nova Amarok inspirada em quem usa inteligência para chegar aonde quiser. Oito horas e sete minutos horário brasileiro de verão. Estudo feito recentemente aponta que Matopiba está perto do limite de expansão na produção de grãos. A região que é formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia foi procurada recentemente por muitos produtores em busca de terras mais baratas. Mas, para surpresa, essas terras não têm aptidão para produção agrícola. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista do agronegócio aqui do SBA, que fala mais sobre esse estudo realizado pela Agroícone. João, bom dia. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Matopiba, que é responsável por 10% da produção nacional de soja, segundo o estudo da Agroícone. Mas, segundo esse estudo, João, a região, ela tem baixa produção, teve baixa produção nas três últimas safras de soja por lá. Qual que é o maior problema na região de Matopiba com relação à soja? Bom, o avanço significativo dessa nova fronteira agrícola, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, foi fruto de duas, três coisas. Primeiro, a questão logística. Ela tem uma situação privilegiada do ponto de vista de produzir e chegar até o porto. Porto de São Luís, Porto Itaqui, no município de São Luís, no Maranhão, o melhor porto do Brasil. Tem 28 metros de calado, carrega navio de 400 mil toneladas. Ou seja, é um porto excepcional. Essas áreas, então, você consegue chegar a um porto e de uma ferrovia muito boa, que é a ferrovia administrada pela Vale. Então, isso aí ajudou bastante. Segundo, tem muitos chapadões lá que terras baratas, eram baratas, subiram bastante de preço, eram planas, com solos profundos, muito pobres, que precisariam fazer correção e melhorar a qualidade deles. Quando a gente fala que tem 2,6 milhões de hectares no Mato Piba, é aquelas terras que estão quase boas, ou seja, pouca correção, pouca melhoria, consegue fazer boa produtividade. Agora, você tem muita área que são solos arenosos, são solos muito fracos, do ponto de vista químico, tem muita acidez, tem muito alumínio, muito ferro, precisa colocar matéria orgânica, precisa melhorar a condição. São solos que podem ser trabalhados. Nós mostramos aqui no programa, aqui no canal, matérias mostrando que solos com 12%, 12% de argila, porém, bem trabalhados, plantado braquiário, é corrigido, prepara uma cama para a cultura, não pode chegar, vou plantar soja amanhã, não, aí não dá, tem um ano praticamente melhorando e preparando. Aí, se você pegar esse tipo de solo, fala-se que nós teríamos, não 2,6, teríamos mais de 8 milhões de hectares em condições, mais de 6 milhões nessas condições. o Mato Piba, ele teve boa produtividade, ele vinha com boa produtividade, mas, esse ano, safra 2015, 2016, teve o Olinho, o Olinho arrasou com ele lá, uma seca catastrófica. E como são solos de ocupação recente, você ainda não conseguiu agregar, melhorar, a fertilidade, a vida no solo, a palhada, toda a pesquisa, inclusive, está andando agora, que está acontecendo lá, tudo isso atrapalhou, mas produtores que fizeram dever de casa, fizeram tudo isso aí, colheram 50 sacos por hectare. Ô João, nós temos uma tela, essa aqui, que está aqui, nesse telão aqui, explica para a gente um pouquinho sobre essas áreas aqui, média aptidão, alta aptidão, Mato Piba e Cerrado. O preto ali, é o limite do Cerrado, nós temos mais de 200 milhões de hectares de Cerrado no Brasil, 200 milhões, é muita área, é um estoque de terra fantástico. O que que acontece? Você tem algumas manchas aí, quando esse trabalho fez, ele mostrou o seguinte, você tem muitas áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, que tem um potencial muito bom. Então, se você pegar esses três estados, aqui tem maior potencial de áreas que podem ser utilizadas a curto prazo, ou seja, com pequena melhoria de correção, de manejo, consegue usá-la. Porém, você tem muitas áreas que nós estamos agora desenvolvendo uma tecnologia de aproveitamento, só os arenosos, que são pastagens, são áreas antropizadas, que o homem já meteu a mão lá, já desmatou, já fez pastagem, só que são pastagens com baixíssima capacidade de suporte, ou seja, você não consegue ter meia cabeça por hectare, meia unidade animal por hectare. Então, o que que acontece? Essas áreas podem ser transformadas ou em grãos, ou em floresta, ou em cana, ou o que seria o ideal. O ideal seria integração, lavoura, pecuária e floresta, desde que tenha mercado para floresta. Ô João, segundo esse estudo, 100% das áreas do Cerrado, 10% são de Mato Piba, que possuem aptidão para a produção de grãos, ou seja, 2 milhões e 800 mil hectares em condições ideais para o cultivo de grãos. Ainda é vantajoso fazer investimento em Mato Piba? Esse ano deu um susto, Natron, porque com essa, o ganinho deu um susto, mas agora, nesse momento, a situação está voltando ao normal. Tem chance, chance por causa da logística, a logística é muito, muito mais barata. Você consegue vender um produto lá na região do sul do Maranhão, onde tem condição de acessar a ferrovia, por um preço quase igual ao preço que é da soja em Cascavel, no Paraná, por exemplo, por causa da logística. Então, essa vantagem de você produzir produtos para exportação próximo de um porto e tendo um meio de transporte racional, como é o caso da ferrovia, você tem uma vantagem competitiva muito grande. então compensa recuperar áreas de solo devastado. Vai acontecer isso, não tenha dúvida nenhuma que esse processo de recuperação é um processo que vai existir em todo o Brasil, especialmente na região. Esse mapa aí mostra o seguinte, você vê os três que têm maior, os quatro que têm maior potencial, Mato Grosso do Sul com 28% do total, isso aí, nós estamos falando em 26,5 milhões de hectares que seriam, a curto prazo, em condições de se transformar em grãos. ou outro aproveitamento mais racional. Goiás com 26%, Mato Grosso com 13% e Minas Gerais com 17%, ou seja, o Brasil tem um estoque de terra muito alto, ou seja, não é por falta de terra, não é por falta de gente que o Brasil não vai aumentar a produção. Hoje nós temos condições de aumentar usando essas áreas já mexidas. Não há necessidade de desmatar, não há necessidade de fazer nada. Transformar uma área de baixa produtividade, 45 quilos de carcaça por hectare ano que quase nada, inviabiliza a propriedade em áreas produtivas. Nós temos uma próxima tela que fala sobre Mato Piba que tem os números da ocupação do cerrado onde plantar. É, Tocantins é uma área que tem maior volume de terra disponível. Maranhão é o sul do Maranhão, Bahia é mais no oeste da Bahia, na região próxima do Eduardo, São Desidério, aquela região. O Piauí é a região do Urussuí, a região do sul do Piauí e o Maranhão também, na região sul do Maranhão. Você tem Tocantins ainda que teria maior potencial. Aí eles falam em 15 milhões de hectares. Agora, nessas 15 milhões você tem que investir em tecnologia, tem que ter pesquisa na região. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, que a área foi considerada como a nova fronteira do Mato Piba, e teve vários problemas nas últimas safras. A solução ainda é investir em tecnologia para a produção? Investir em tecnologia é para todo o Brasil, uma coisa especial nessa região. Por quê? Porque na região do resto do Brasil você tem, aqui no Mato Grosso, por exemplo, você tem. Hoje duas fundações, tem Embrapa, lá é uma região nova, está começando agora. Mas como entrou grandes produtores na região, grandes empresas que investiram lá, eles estão contratando consultores, estão levando, estão fazendo. Lógico, mas tem que haver um trabalho organizado, sincronizado entre todas as entidades para desenvolver material genético específico para a região, tem que ter tecnologias específicas, tem que ter plantas de cobertura, plantas de rotação, ou seja, tem um trabalho muito grande a ser feito. Agora, quem responde, responde. Esse ano, é um acidente de percurso, como aconteceu no sul do Brasil, como aconteceu em qualquer região, ou seja, houve um fenômeno climático, é um guio, choveu demais no sul do Brasil e faltou chuva naquela região. Nós estamos vivendo agora um inverso, nós temos um lanínia, lanínia, que você tem um pouco mais de chuva na região centro-oeste envolvendo também a parte do Mato Piba, que entra na parte do Nordeste, e também com redução de chuva no sul do Brasil. Então, esse processo é dinâmico. Agora, a regra para você produzir bem, ter cuidado com o solo, isso vale para todo o Brasil. É o dever de casa do senhor e da senhora. Um dia desse, eu vi uma frase que eu achei genial. O palestrante falou o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, você tem que viver intensamente como se fosse morrer amanhã. Agora, se você vive da agricultura, você tem que pensar que vai viver eternamente, ou seja, pensar sempre em cuidar o máximo possível aquilo que ou você vai usá-lo ou o seu descendente ou alguém vai ocupar. Nós não somos donos da terra do ponto de vista eterno, nós somos usuários desse momento. Então, no Mato Piba, quando você pega um solo fraco, que você, que é passagem degradados, você tem que investir nele, corrigir, preparar um solo, não com 10 centímetros de fertilidade, com 30 centímetros de fertilidade, você aumentar para quê? Para que você tenha raízes. As raízes, associadas à palha, associadas à matéria orgânica, associadas à vida no solo, você tem um seguro para minimizar problemas climáticos, que esse ano foi um desastre. Mas quem fez o dever de casa ainda assim colheu 50 sacos por hectare. Tem que investir em tecnologia, tecnologia é o caminho, é o começo e o fim, não tem escapatória. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, se quiser. E o excesso de chuva tem feito com que o preço do leite aumente em Mato Grosso. Você tem agora mais informações no Giro do Agronegócio. Acompanhe. O estoque de leite aumentou e os preços do produto apresentaram uma queda nos supermercados no estado do Mato Grosso. Segundo a Associação dos Produtores de Leite Mato Grossense e a Aproleite, a diminuição foi causada pelo período de chuvas. Há sete meses, a alta nos preços assustou os consumidores, que encontraram o produto por até R$ 6,00 nas prateleiras dos supermercados. Atualmente, é possível comprar a caixa de leite integral por menos de R$ 3,00. De acordo com a Aproleite do Mato Grosso, a expectativa é o aumento na produção de leite nos próximos meses. Com uma disponibilidade maior de pasto, as vacas produzem mais leite e o preço cai em decorrência desse aumento de produção. Certamente vai voltar a ter reflexo nisso com o aumento de preço por causa da queda na produção da seca do ano que vem. Conforme a associação, nos últimos dois anos, a produção de leite no Estado tem diminuído, porque muitos produtores estão abandonando a atividade por considerá-la pouco rentável. Ou seja, produzir leite custa caro e o lucro é baixo. Em algumas regiões, a oferta restrita de boiadas faz com que o viés de baixa devido ao lento escoamento da carne no atacado perca força. Em São Paulo, por exemplo, há indústrias ofertando preços até R$ 1,00 acima da referência, a fim de preencher as programações de abate. Porém, ainda há regiões onde mesmo com a oferta limitada de animais terminados, o lento escoamento da carne no mercado não dá incentivos para que os frigoríficos ofertem preços melhores. É o caso do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde o preço de referência da rouba do boi gordo teve desvalorização na última segunda-feira, dia 21. Com as margens de comercialização acima da média histórica, fica agora a expectativa acerca do melhor consumo neste fim de ano e qual será o impacto sobre a precificação do boi. Esse fator associado a uma oferta restrita de animais terminados pode colaborar para um mercado firme em curto prazo. O valor bruto da produção agropecuária da soja no estado do Mato Grosso trouxe um valor inédito neste ano de R$ 28,645 bilhões que mesmo com o recuo produtivo desta safra foi embalado pela melhora nas cotações internas se comparada ao ano de 2015. Apesar da soja não ter apresentado a maior expansão dentre as demais culturas em relação à previsão de julho, ela ainda assim continua sendo o carro-chefe do valor bruto de produção da agropecuária do estado, com a sua representatividade sendo elevada em relação a 2015, representando 51% da arrecadação da agropecuária de R$ 56,440 bilhões em 2016. Os novos números indicam que mesmo diante de um cenário econômico ainda fragilizado neste ano, a soja continuou impondo a sua marca registrada sobre os ganhos da agropecuária no estado. Ainda que 2017 não apresente previsão para o VBP, poderá ser um ano de desafios à soja diante da instabilidade nas cotações futuras. E agora, o Adriano de Val tem para você um recado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem gente que não vacina o gado contra a aftosa e aí a vaca vai para o brejo. É tão simples prevenir? É só vacinar o gado, gente. Mas atenção, conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine o seu rebanho. Gado vacinado é patrimônio protegido. E agora o assunto é sobre o cultivo da soja. Produtores do Mato Grosso anteciparam o cultivo da soja para plantar o arroz para safrinha. Você terá mais informações na reportagem de Valdir Pacheco. O produtor Alberto Capelari é pioneiro em Mato Grosso, plantando o Médio Norte desde a década de 70. E nesta safra de soja está mais otimista se comparado com a safra passada. Nesta safra tudo está se projetando bem. O que a gente está vendo aqui até agora está um ano maravilhoso. A chuva está excelente nem se compara com o ano passado que aqui foi uma área que eu achei que eu ia perder e agora ela já está com uma área garantida. Com variedades safrinhas consolidadas nas principais regiões produtoras de Mato Grosso o produtor Capelari pretende plantar três culturas sendo uma delas conhecida como cultura de terras altas. Neste talhão de 380 hectares que será colhido agora no dia 5 de janeiro a expectativa é colher 60 sacas por hectare e logo em seguida plantar o arroz safrinha. Eu já plantei para fazer a safrinha de arroz por isso que eu plantei ela antecipada correndo até o risco do início de um veranico alguma coisa de ela não poder produzir aquilo que ela tem capacidade. Chuvas constantes contribuem também para o não surgimento de uma praga que nos últimos anos tem causado grandes perdas nas lavouras do estado. Está chovendo bem agora nesses dias está dando bastante chuva então isso aí ajuda muito a mosca branca a não proliferar a mosca branca né então isso aí controla muito. Isso manifesta mais nas regiões que está chovendo menos né É onde tem pouca chuva ela se manifesta mais aqui como está dando esse estoró grande de água aí então ela está ela não está aparecendo tanto é lá ó é muito difícil você ver alguma voar aí Valdir Pacheco para o SBA Música 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 Vamos a um breve intervalo comercial voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações de pecuária na sua manhã de quarta-feira já já teremos as informações do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços com relação às exportações do Complexo Carne Fique por aqui voltamos já já com mais informações na sua manhã Música 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 O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade Já fazemos muito mas ainda podemos melhorar A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho Champion Aliada da Pecuária Brasileira Quem usa recomenda Ótima oportunidade para adquirir uma genética melhorada Quarto Mega Leilão 26 de novembro sábado às duas da tarde Oferta de 3 mil animais para cria recria e engorda no Taterçal de Leilões de Nova Ponte Minas Gerais Quarto Mega Leilão 26 de novembro sábado às duas da tarde Realização Sindicato Rural de Nova Ponte Transmissão Novo Canal A Eco Pontes apresenta a você amigo produtor a melhor solução em pontes rurais do mercado É a Eco Range uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix Eco Arco Eco All Steel e Eco Tex Eco Pontes Você jamais ficará isolado Ligue para 18-21-01-6199 ou acesse ecopontes.com.br Um dos eventos mais esperados do ano da raça Senepol Quinto Leilão Alta Performance Tufu Barina 26 de novembro sábado às duas da tarde Oferta de machos e 25 fêmeas Senepol Confira condições de pagamento em Uberlândia Minas Gerais Quinto Leilão Alta Performance Tufu Barina 26 de novembro sábado às duas da tarde Realização WV Leilões Transmissão Canal do Boi Bom dia produtor de volta na sua manhã de quarta-feira é muito bom ter você aqui junto com a gente e agora nós temos para você mais informações das exportações do complexo carne Ontem o Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços divulgou um relatório último relatório referente aos 12 primeiros dias úteis do mês de novembro até a terceira semana de novembro e nesse relatório também nós temos informações com relação às exportações de carne suína in natura até a terceira semana de novembro o Brasil havia exportado a outros países 38 mil toneladas do produto uma média de 3.100 toneladas de carne suína exportada por dia esse volume é 14% superior a 2015 e 38% superior em faturamento acompanhe comigo os números das exportações de carne suína in natura você pode acompanhar aqui que em novembro de 2015 o Brasil havia exportado 55 mil toneladas de carne suína in natura já em outubro de 2016 em 20 dias úteis o Brasil chegou a arremessar a outros países 53 mil 270 toneladas em novembro de 2016 em 12 dias úteis segundo dados do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços o Brasil remessou a outros países 37 mil 999 toneladas de carne suína in natura numa próxima tela nós temos o volume diário a comparação do ano passado com esse ano você pode perceber aqui que em novembro de 2015 o Brasil havia exportado diariamente 2.762 toneladas já em novembro de 2016 esse número aumentou para 3.166 toneladas de carne suína in natura exportado diariamente um aumento de 14,6% numa próxima tela nós temos para você o faturamento das exportações com a carne suína in natura em novembro de 2015 em 20 dias úteis o Brasil havia faturado 121 milhões de dólares com as exportações já no mês passado em outubro de 2016 esse número chegou ao patamar de 133 milhões de dólares com as exportações e nesse mês de novembro em 12 dias úteis o Brasil já faturou com as exportações mais de 100 milhões de dólares numa próxima tela nós temos a comparação de faturamento de novembro de 2015 com novembro de 2016 você pode perceber aqui que em novembro de 2015 o Brasil estava faturando diariamente com as exportações mais de 6 milhões de dólares em novembro desse ano esse número aumentou aumentou para 8 milhões 416 mil dólares com as exportações de carne e suína e natura essa média aqui é uma média diária de faturamento com as exportações de carne e suína e houve um aumento entre 2015 e 2016 de 38% um aumento de 38% em apenas um ano e na última tela você pode perceber que o valor pago por tonelada também apresentou um aumento em novembro de 2015 o valor médio pago por tonelada da carne e suína e natura era de 2.207 dólares e 40 centos em novembro de 2016 esse valor também aumentou chegou a 2.657 dólares e 70 centos esse valor é o valor médio pago por tonelada até o 12º dia útil do mês de novembro houve um aumento na comparação entre 2015 e 2016 de 20,4% e nós teremos mais informações do mercado do suíno agora você acompanha as cotações do suíno e na região sul do país os palmares estão carregados com pêssego mas será que existe previsão de chuva por lá será que a previsão para os próximos dias pode prejudicar a produção de frutas na região sul do país vamos saber agora com a Thaís Baroni Thaís a previsão para o sul do país é favorável? olha Antônio nesses próximos dias a situação fica mais favorável sim na região sul do país ao andamento das atividades no campo chove em algumas áreas mas não é uma chuva tão forte que vai prejudicar o andamento das atividades com o solo ainda apresentando bons níveis de umidade nos três estados da região a situação segue bastante favorável aquelas lavouras que ainda não foram colhidas e aquelas lavouras que estão sendo semeadas neste momento como eu disse nesses próximos cinco dias até chove em algumas áreas da região sul mas por enquanto é uma chuva um pouco mais fraca no final de semana mas principalmente no início da semana que vem é que aí sim volta a chover de maneira um pouco mais intensa especialmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul mas nas demais áreas do estado entre Santa Catarina e também Paraná pelo menos nesses próximos cinco dias chove mas é uma chuva bem mais fraca que não vai atrapalhar o andamento das atividades e vai ajudar a manter o solo ainda com bons níveis de umidade já em relação às temperaturas o frio desses últimos dias vai começar a perder intensidade pela manhã ainda teremos temperaturas um pouco mais baixas em algumas áreas mas no decorrer da tarde a expectativa é de que as temperaturas subam bastante inclusive no interior do Rio Grande do Sul até o final dessa semana as máximas passam dos 35 graus já na semana que vem a chuva perde intensidade novamente lá na região da fronteira oeste mas ganha força em outras áreas da região sul no Rio Grande do Sul a situação fica bem mais favorável ao andamento das atividades chove na próxima semana mas é uma chuva que já não vem com tanta intensidade só mesmo no Paraná especialmente no oeste do estado é que os produtores podem ter um pouco mais de dificuldades na semana que vem por conta da chuva mais intensa mais de 50 milímetros acumulados em 5 dias e é uma chuva que deve vir em forma de temporais em alguns momentos essa chuva pode acabar paralisando momentaneamente o andamento das atividades temperatura mínima já volta a subir nos 3 estados da região mas pela manhã ainda continua fazendo um pouco mais de frio principalmente nas áreas mais elevadas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul já em relação às temperaturas também não devemos ter grandes mudanças como há previsão de chuva em grande parte da região sul as temperaturas sobem mas não chegam a subir tanto quanto nessa semana só mesmo lá no norte e oeste do Paraná em algumas áreas também da fronteira oeste do Rio Grande do Sul é que a temperatura continua subindo bem mais na semana que vem já na região sudeste choveu muito nesses últimos dias em algumas áreas o solo ficou muito encharcado em algumas regiões e essa chuva acabou paralisando momentaneamente o andamento das atividades no campo como a colheita e também moagem da cana de açúcar no estado de São Paulo nesses próximos 5 dias ainda chove bastante em algumas áreas da região sudeste mas a chuva vai ficar um pouco mais concentrada nessa região entre Minas e também Espírito Santo como ainda chove bem nessa área nesses próximos 5 dias o solo ainda continua com bons níveis de umidade e é por isso que os produtores ainda podem ter um pouco mais de dificuldades para colocar as máquinas no campo e avançar com os trabalhos só mesmo no sul de Minas e também no interior de São Paulo é que chove nesses próximos dias mas é uma chuva bem mais fraca isolada que não deve atrapalhar o andamento da colheita da cana de açúcar e também do feijão em relação às temperaturas também teremos ainda temperaturas um pouco mais baixas e sensação de frio pela manhã em algumas áreas do sul e leste de São Paulo sul de Minas e até mesmo do sul do Espírito Santo só que a tarde a expectativa é de que as temperaturas voltem a subir bastante nos quatro estados da região mas principalmente no interior do estado de São Paulo onde as máximas passam até dos 38 graus já na semana que vem a chuva ganha intensidade em praticamente todas as áreas da região sudeste entre o norte de Minas e Espírito Santo continuam chovendo bastante na próxima semana essa chuva ainda mantém o solo com bons níveis de umidade pode acabar atrapalhando novamente o andamento das atividades mas continua favorecendo bastante o desenvolvimento dos cafezais especialmente no Espírito Santo já no interior de São Paulo como a chuva ganha mais força no decorrer da semana que vem em alguns momentos os produtores podem ter dificuldades novamente para avançar com os trabalhos no campo em relação às temperaturas também não devemos ter grandes mudanças temperatura mínima sobe um pouco até mesmo nessa região entre o sul de São Paulo e também de Minas e a temperatura máxima continua subindo novamente em praticamente todas as áreas da região só mesmo nessa área em verde aqui do mapa onde chove mais ao longo desses próximos dez dias é que as temperaturas não sobem tanto como nas demais áreas da região sudeste mais uma vez o oeste de São Paulo e sul de Minas e norte de Minas devem registrar as maiores temperaturas no decorrer da semana que vem já na região centro-oeste também choveu bastante nesses últimos dias essa chuva tem beneficiado tanto o plantio quanto a desenvolvimento das lavouras de soja especialmente entre Mato Grosso e Goiás só que no estado de Goiás alguns produtores estão tendo dificuldades por conta desse excesso de chuvas com o solo muito encharcado em toda essa área alguns produtores estão tendo dificuldades para colocar as máquinas no campo enquanto o plantio da soja está bem mais adiantado entre esses dois estados no Mato Grosso do Sul como a chuva ficou bem mais irregular e mal distribuída nesses últimos dias algumas propriedades estão com o plantio atrasado em relação ao mesmo período do ano passado pelo menos nesses próximos dias ainda não há previsão de muita chuva sobre o Mato Grosso do Sul chove mais ainda é uma chuva fraca isolada que não atinge todas as áreas e não eleva tanto assim a umidade do solo por enquanto continua chovendo bastante entre Goiás e também Mato Grosso na verdade entre esses dois estados além de altos volumes de chuva há ainda risco para temporais até o final dessa semana mesmo com previsão de chuva em praticamente todas as áreas teremos ainda temperaturas elevadas tanto temperatura mínima mas principalmente temperatura máxima no Mato Grosso do Sul inclusive em alguns municípios as máximas podem chegar até os 44 graus já na semana que vem aí sim a chuva ganha um pouco mais de intensidade no Mato Grosso do Sul especialmente no sul do estado nas áreas que fazem divisa com o Paraná e perde um pouco mais de força entre os estados do Mato Grosso e de Goiás nessa região continua chovendo mas é uma chuva bem mais fraca e já não deve atrapalhar o andamento das atividades mas continua mantendo ainda o solo com bons níveis de umidade garantindo assim um bom desenvolvimento para aquelas lavouras de soja que já foram semeadas em relação às temperaturas novamente não devemos ter grandes mudanças as manhãs já devem ser bem mais abafadas em praticamente todas as áreas da região centro-oeste mas especialmente nessa região entre Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso e mais uma vez teremos temperaturas máximas elevadas em todas as áreas no centro-norte do país também choveu nesses últimos dias em algumas áreas especialmente da região do Mato Piba a umidade do solo subiu isso também vale para os estados de Rondônia Amazonas e algumas áreas do estado do Acre tem chovido de maneira mais frequente até volumosa e é por isso que as condições de solo melhoraram em toda essa região só que ao longo desses próximos dias a expectativa é de uma nova diminuição das chuvas especialmente na região do Mato Piba chove em algumas áreas mas já não devemos ter aquela chuva intensa e volumosa que atingiu a região nessa última semana chove principalmente no estado do Tocantins em algumas áreas do oeste da Bahia mas é uma chuva bem mais fraca isolada como as temperaturas tendem a subir bastante por lá tanto a mínima mas especialmente a temperatura máxima em algumas propriedades a umidade do solo pode voltar a cair ao longo desses próximos 10 dias eu volto com você no estúdio Antônio Obrigado Thaís pelas informações daqui a pouquinho a Thaís volta com mais previsão do tempo para hoje e para amanhã em todo o país 8 horas e 40 minutos 20 minutos para as 9 horas da manhã daqui a pouquinho às 9 teremos abertura do mercado financeiro nacional mas agora nós temos informações direto da Bovespa com relação ao mercado financeiro internacional Walter como estão as negociações na Europa e também na Ásia bom dia Bom dia os mercados oscilam nós tivemos na Ásia um movimento com tendência indefinida um movimento que não deixou claro o posicionamento dos operadores de mercado na Ásia mas de outro lado na Europa o que nós temos é um movimento positivo um viés positivo de qualquer maneira o mercado está de olho no que ocorre neste momento com o mercado do petróleo o petróleo oscila oscila em alta a expectativa é de que o petróleo mantenha cotações próximas daqui a alguns dias na faixa de 50 dólares o barril e isso deve nortear os negócios em todo o mundo mas pesa muito no mercado ainda o que ocorre nos Estados Unidos bom o presidente eleito Donald Trump promete trabalhar com infraestrutura isso demandaria uma utilização de maior quantidade de commodities entre elas cobre ferro petróleo portanto há uma expectativa de alta para essas commodities isso em todo o mercado internacional agora a abertura indica a volatilidade hoje para o mercado de petróleo os primeiros números já mostravam isso a agenda política do presidente dos Estados Unidos eleito segue no radar mas há expectativa mesmo de aumento de investimentos em infraestrutura e isso determina uma variação no mercado de commodities como eu disse agora há pouco por isso de olho nas empresas e nos papéis que negociam com essas commodities como cobre ferro e petróleo as bolsas da Ásia e do Pacífico como eu comentei agora há pouco não tiveram uma direção única nós tivemos hoje feriado na bolsa de Tóquio mas o destaque no noticiário foi a bolsa de Sidney na Austrália que teve uma alta de 1,3% passou lá dos 5.480 pontos é o maior nível desde o final de agosto as mineradoras foram empresas de destaque na bolsa australiana nesta madrugada reagindo a um salto de 5,7% nos preços do minério de ferro nesta terça-feira então aquela empresa muito conhecida a BHP e a Rio Tinto que são diversificadas avançaram mais de 2,5% os papéis tiveram uma valorização enquanto a produtora de minério Fortescue teve valorização de quase 3% isso na bolsa australiana trouxe um destaque no noticiário hoje mas acompanhem comigo o fechamento das principais bolsas da Ásia exceção a Tóquio que hoje teve feriado a bolsa de Hong Kong perto da estabilidade com leve queda de 0,01% o Xangai teve queda de 0,22% Shenzhen também teve queda queda de 0,40% mas repare que a bolsa de Seul tem um índice COSP com alta alta de 0,23% o mercado não mostrou vamos dizer um caminho muito claro nós temos a bolsa de Hong Kong com uma leve queda praticamente estável por isso se considera que como é uma bolsa de peso vem logo em seguida a bolsa de Tóquio a expectativa de mercado ainda procura um caminho lá na Ásia agora o petróleo tem preços voláteis nesta manhã agora há pouco o petróleo tipo Brent subia mas subia 0,04% na Ice em Londres mas beirava os 49 dólares o barril petróleo WTI também considerando para janeiro mercado futuro como referência alta de 0,12% em Nova York agora acima de 48 dólares o barril relembrando petróleo deve operar nos próximos dias próximo dos 50 dólares o barril que é considerado um valor bom para negociação diante das atuais circunstâncias tivemos petróleo já acima de 100 dólares o barril no passado isso ficou lá atrás e chegou a recuar recentemente a faixa de 30 35 dólares o barril agora com essa reação e a perspectiva de que a OPEP até o próximo dia 30 a OPEP é a organização dos países exportadores de petróleo decida por restringir reduzir a oferta de petróleo no mundo há uma expectativa portanto de alta com demanda por infraestrutura nos Estados Unidos a perspectiva é de alta para o petróleo pelo menos nos próximos dias é especulação do mercado é especulação do mercado mas de olho na informação porque isso altera também preços de commodities agrícolas agora o que ocorre na Europa neste momento veja o comportamento das principais bolsas na Europa considerando aí Frankfurt o índice DAX recua 0,29% Londres sobe sobe mais de 0,5% o índice CAC da bolsa de Paris tem queda de 0,23% Madrid estável e Milão recua 1,24% o mercado já retoma um viés de baixa depois de números recordes ontem na bolsa de Nova York nós tivemos índices recordes as bolsas dispararam ontem agora há pouco outra alta para o mercado americano o índice da Aldione subia 0,05% a Standard & Poor's Futuro são índices de referência para o mercado mundial alta de 0,10% Nasdaq nos Estados Unidos com alta de 0,10% então há um viés positivo para o mercado americano isso deve trazer mais um dia de alta para o nosso índice Bovespa não uma alta tão acentuada como a que ocorreu ontem ontem foi o terceiro dia de alta seguida na bolsa brasileira tudo isso porque os commodities subiram o índice Bovespa fechou em alta pelo terceiro pregão ontem alta de 1,44% você acompanha veja na tela do seu televisor fechamento do nosso índice Bovespa vista ontem aos 61.954 pontos alta de 1,44% impulsionado pela disparada das ações de mineradoras e de siderúrgicas em linha com a alta dos preços do minério de ferro o cenário externo também um pouco mais tranquilo apesar daquelas incertezas provocadas pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos a bolsa perdeu força ao longo do dia com uma virada dos preços do petróleo em meio a dúvidas sobre um acordo para reduzir essa produção de petróleo no mundo a perda da força durante o dia está ligada mais à correção do petróleo mas de outro lado vale lembrar minério de ferro ajudou as ações de siderúrgicas e as ações da Vale como lembrava o Rafael Figueiredo ela é da Clear Corretora os preços do petróleo apresentaram alguma volatilidade ontem mas os investidores continuam ainda descrentes de um acordo na OPEP para reduzir a oferta de petróleo importante ressaltar que as ações da Vale subiram ontem 7,35% eu falo de Vale 3 e a Vale 5 subiu 6,06% impulsionada pela alta dos preços do minério de ferro também o Zimina subiu subiu 2,68% a Companhia Siderúrgica Nacional também subiu 4,62% então de olho na informação porque se os preços do minério de ferro sobem essas ações sobem também agora de outro lado nós tivemos aí uma ligeira alta para o dólar o dólar voltou a faixa de 3,35 já se aproximando de 3,36 a 3,35 mais 70 teve uma alta ontem de 0,14% chegou a ser negociado acima disso chegou a ser negociado na faixa de 3,36 mais 60 já se aproximando de 3,37 mas a atuação do Banco Central tem evitado uma alta acentuada no dólar isso deve ocorrer continuar a ocorrer durante esta semana essas são as principais informações dando um resumo do que ocorre neste momento nas principais bolsas do mundo e o que ocorreu ontem a expectativa hoje é de um ajuste nas posições no Brasil o mercado deve oscilar um pouco tanto bolsa como dólar mas nada justifica uma grande alteração no cenário que você acabou de ver agora o mercado deve trabalhar próximo da estabilidade com alguma oscilação seja no mercado de ações repito seja no mercado de câmbio mercado de dólar agora 8 horas e 49 minutos horário de Brasília eu encerro essa primeira participação daqui a pouco eu volto nós vamos falar de confinamento o ano termina com lucro muito pequeno para os confinadores e o ano que vem não será muito diferente não você terá uma entrevista com o Ian Rio CEO da Jacarezinho da Agropecuária Jacarezinho daqui a pouco eu volto já já Antônio é com você obrigado Walter pelas informações pela participação daqui a pouquinho Walter Puga volta com mais informações direto da BMF Bovespa vai falar mais do mercado financeiro nacional nessa manhã de quarta-feira voltamos daqui a pouco com mais Pecuária na sua manhã fique por aqui no meu escritório não tem secretária cuidando dos recados não tem vaga na garagem cadeira giratória nem gente correndo para lá e para cá um lugar que não tem pausa para o café mas no meu escritório toda hora é happy hour também com uma vista dessas nova Amarok inspirada em quem usa inteligência para chegar aonde quiser o futuro do seu negócio depende das escolhas e aplicações que você faz hoje quem trabalha com pecuária agora pode contar com Long Range o antiparasitário de última geração Long Range traz a inovadora tecnologia Terafase que libera o princípio ativo em dois picos a primeira liberação acontece após a sua aplicação cerca de 75 dias depois o segundo pico é liberado totalizando uma proteção de até 150 dias oferece proteção estendida com uma única dose para ter julgado por até 150 dias tem baixa carência apenas 28 dias assim você diminui o manejo e o estresse dos animais e aumenta a produtividade com Long Range o rebanho fica protegido por muito mais tempo e o retorno vem mais rápido converse com a equipe merial e saiba mais você vai se surpreender com Long Range Long Range uma aplicação inteligente 0800-888-7387 Campo de ofertas traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas estou falando de carrapatos germinoses e músicas do chifre e também a tão temida bactéria da machite linha Vitalpec homeopatia veterinária à sua disposição carência zero tem até promoção para você 0800-723-0137 ligue e faça também o seu investimento faltando nove minutos para as nove horas da manhã bom dia produtor de volta na sua manhã de quarta-feira e agora vamos falar com Guilherme Beretta da Germe Pass que já está por aqui em nosso estúdio e vai falar para a gente mais sobre a VDTEC mas isso daqui a pouquinho porque antes nós temos um recado com a Adriana Dival recado esse que é do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Adriana todo mundo sabe prevenir sempre é melhor que remediar com a febre aftosa não é diferente gente para proteger o seu rebanho é só vacinar mas atenção hein para fazer efeito a vacina tem que ser aplicada no lugar certo no músculo ou embaixo da pele na tábua do pescoço do animal consulte o calendário de vacinação para saber mais acesse o site do Ministério da Agricultura agricultura.gov.br vacine o seu rebanho gado vacinado é patrimônio protegido Agora sim nós temos as informações que o Guilherme Beretta da Germe Pasto que veio falar para a gente mais sobre a VDTEC Plus e também sobre as cultivares que são comercializadas pela Germe Pasto Guilherme, bom dia Bom dia Antônio bom dia a todos que nos assistem é isso viu Antônio nós vamos falar sobre as cultivares produzidas pela Germe Pasto são pelo menos 17 cultivares que ainda temos para ser comercializada para você e pelo menos três apresentações sementes convencionais sementes incrustadas e sementes de alta pureza além dessa quantidade toda de sementes a ser oferecida nós temos também a VDTEC Plus você já sabe uma máquina fabricada pela Germe Pasto aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul onde o grande objetivo dessa máquina talvez o primeiro grande objetivo seria a distribuição correta de semente de pastagem sem contar a lucratividade que ela leva para você afinal nós reduzimos uma operação que teria um custo aproximado de 50 reais por hectare mas antes disso a gente vai falar um pouquinho mais de um produtor satisfeito um cliente satisfeito lá no estado do Mato Grosso a fazenda Recanto que adquiriu ambos produtos nossos tanto as sementes como a VDTEC Plus e os resultados a gente acompanha a partir de agora tem uns 15 anos mais ou menos que a gente sempre mexeu aqui jogando 20 quilos por hectare mais ou menos uns 23 quilos por hectare só que não ficava aquela coisa boa aquela coisa bem formada sempre aquela coisa mais ou menos aí eu conversando com o Cristian ele já me auxiliava sobre alguns venenos foram conversando ele falou pra mim que estava mexendo com a marandu e ela bem seletiva a semente aí ele me mostrou aí primeiro eu fiquei meio pé atrás será que vai dar certo será que não até que nós compramos e começamos a trabalhar com ela e a gente entrou com esse trabalho junto com a Germpasto em relação a semente com VC80 e nessa área dele nós jogamos 5 quilos por hectare levamos a VDTEC até ele também foi distribuída através dela e a princípio ele não acreditou eu tive que até fazer um desafio pra ele se não ficasse tão bom quanto a outra ou melhor ele não pagaria nós jogamos esse desafio porque eu eu tinha certeza do resultado que ia ter eu tinha certeza da economia que a gente ia fazer pra ele por hectare em relação a sementes puras e hoje ele é um cara que não usa outras sementes se não for uma VC80 eu no começo não acreditei mesmo jogar 5 por hectare no areião que é a região do Manso inteira é só areia não tem aquela terra boa não tem terra preta aí nós jogamos 5 quilos por hectare nasceu que ave maria a mudança foi 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 muito boa né que antes a gente usava outro tipo de semente aqui e depois que chegou essa semente aqui agora essa aí que vocês estão vendo aí mudou muito teve uma diferença muito grande a diferença é que nascia picado quando jogava 20 quilos por hectare você via contava o chumaço da semente do produto 1, 2, 3 a diferença é mais ou menos de uns 40 50 centímetros dessa vez não você vê uma do lado da outra bem formado mesmo o primeiro ponto acho que é na pureza da semente a semente quando ela é boa quando você pega nela você já sente na mão que ela é uma semente boa então essa semente aí quando chegou aqui você pega nela você sente que é totalmente diferente das outras sementes que a gente usava antigamente quero usar agora sempre não mexo mais com a outra é muita sujeira muito torrão você pega na mão assim sua mão sai preta essa nova VDTEC aí essa aí 100% eu não tive muito receio porque assim eu já tinha visto já né assim por vídeo e tal eu achei interessante só que nunca imaginava que isso ia chegar até aqui aí de repente chegou aí olhei e falei já vi essa aqui eu conheço já e tal e desde a primeira vez que eu vi ela assim por vídeo eu falei essa essa plantadeira aí funciona mesmo e aí chegou aqui é uma coisa assim simples e fácil de trabalhar você coloca ela no trator ali tem um aparelhinho e tal que a gente mede ali você regulou a rotação certa acabou você pode ir embora fazer quantos passos que for no final do dia que você só olha lá e vai estar a mesma rotação a mesma coisa pode trabalhar tranquilo despreocupado não tem aquela preocupação será que está caindo certo será que não está caindo certo hoje em dia o tratorista ele está dirigindo ele não é acostumado e fica olhando para trás ele só olha para frente aí ali mesmo ele já olha e vê que está caindo tudo belezinha já vai tampando as sementes tudo tranquilo tudo maravilhosamente bem a gente usava o vincon o vincon desde a regulagem dele já era muito difícil tinha que estar medindo uma área para poder jogar e às vezes jogava um pouco mais ou menos você andava o que? 10 hectares 15 hectares pelo balanço do trator você tinha que regular ele novamente porque ele caía ou mais ou menos aí já era prejuízo do bolso e agora dá igual para frente igual eu falei para o Cristian mesmo final do ano se Deus quiser eu sei que Deus quer mais 200 hectares e assim todo ano mexendo sempre 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 com a emipasto olha está aí grandes resultados obtivos lá na fazenda recanto realmente uma boa formação da pastagem existe um ditado que fala que uma imagem vale mais que mil palavras nós vimos aí boas imagens de boas formações de pastagem tudo isso deve-se a uma boa semente da germipasto e também a VDTEC Plus por isso meu amigo não perca tempo você que precisa essa dupla aí vamos dizer a semente de boa qualidade e também a VDTEC basta você pegar o telefone e entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da germipasto operadora 6733896700 e também 0800 6470050 aí está o nosso portal na internet www.germipasto.com.br e você também pode seguir a empresa através das mídias sociais facebook.com barra germipasto arroba germipasto está aí é o nosso endereço também lá no instagram inclusive diversas fotos de eventos que a germipasto participa lá no instagram e para você que quer curtir os vídeos da empresa basta acessar o youtube o canal de vídeos da internet lá são centenas de vídeos que a empresa disponibiliza para você bom Antônio por hoje é esse o recado um grande abraço a todos e até amanhã até amanhã Guilherme para você boa quarta-feira e nós vamos voltar até São Paulo aos estúdios da BMF Bovespa onde está Walter Puga que ele vai falar para a gente sobre confinamento Walter confinamento terá altos custos em 2017? é o que se espera viu Antônio o custo para o confinador no ano que vem deve continuar muito alto é preciso uma boa gestão uma cuidadosa gestão para oferir algum lucro o fato é que este ano não foi bom para confinador e o ano que vem promete ser um pouco melhor mas nada que mude muito esse panorama que nós vimos este ano é o que diz o Ian David Hill ele é CEO da agropecuária Jacarezinho fiz uma avaliação com ele ele esteve aqui na bolsa fez uma visita fez uma avaliação comigo do que ocorreu este ano com o confinamento e as perspectivas que a Jacarezinho tem para o próximo ano veja a nossa conversa com Ian David Hill Ian este ano foi um ano muito difícil para quem trabalha com confinamento realmente este ano foi um ano muito difícil quem trabalha com confinamento insumos caros boi caro para comprar a margem entre o boi gordo e o boi magro difícil e o mercado uma oscilação e não chegando às expectativas distante daquilo que normalmente se obteve em anos anteriores a rentabilidade foi muito pequena este ano a rentabilidade foi muito pequena nós conseguimos fechar com a margem pequena positiva tem muita gente aí no mercado fecharam com o mercado com resultado negativo não chegaram no positivo para não sair do mercado continua operando exatamente mas teve que ter muito cautela demoramos para começar nós só entramos comprando em julho mais forte para chegar a capacidade estática praticamente nós fizemos um tombo e meio do confinamento ou seja a quantidade também vocês tem confinado entre 80 e 90 mil cabeças nós temos a capacidade estática para fazer 130 mil cabeças esse ano nós fizemos 84 ou seja bem abaixo do que fizeram em anos anteriores bem abaixo do que anos anteriores tudo isso quer dizer redução do volume de gado confinado cuidado na administração trouxe aí essa rentabilidade agora onde a Jacarezinho conseguiu vamos dizer assim fazer uma gestão melhor mais acurada em que ponto foi fundamental para ter um lucro esse ano ponto fundamental com o confinamento é originação do gado você ter um gado homogêneo você tem uma compra bem feito gado pesado em jejum e você trabalha com a logística adequado para reduzir custos por exemplo nosso negócio não aguenta a logística a mais de 450 quilômetros então isso aí tem que ser levado muito em consideração segura a aquisição de insumos balanceamento de ração que aí tem muita coisa para para afinar fazer uma sintonia sempre há o que economizar em rações sempre sempre tem a quantidade de trato velocidade de trato tem muita coisa mas olha a chave do negócio é adquirir bem os animais você já compra melhor do bezerro agora falta bezerro você comentou agora há pouco antes dessa entrevista não há bezerro para comprar no Brasil continuamos assim? continuamos assim Brasil não tem gado não tem bezerro porque não tem vaca e eu acho que nós temos as contas tão erradas nas previsões das grandes entidades nós falando que tem 210, 215 milhões de cabeças a meu ver Brasil não tem mais de 190 você acredita que esses números estão acima do que a realidade mostraria? eu acho que são muito ambiciosos muito ambiciosos do que é a realidade agora se este ano foi um ano difícil e no caso da Jacarezinho houve um pequeno lucro e a atividade vai continuar a minha pergunta para quem está ali na frente da agropecuária Jacarezinho e trabalhando aí com mais de 50 mil cabeças fora desse gado de confinamento você olha para o ano que vem qual é a perspectiva para o ano que vem? a perspectiva como eu disse o negócio é um filme esse ano foi uma fotografia dentro daquele filme nunca se pode olhar um agronegócio com menos de 5 anos mas eu acho que também ano que vem não tem perspectivas demasiadamente ótimos eu acredito que nós vamos ainda ter uma oferta de gado magro um pouco mais difícil eu acredito também que o preço de milho vai depender muito do que vai acontecer no mercado internacional se o presidente Trump resolver a estimular ou subsidiar o plantio de milho para estimular a produção de milho para biocombustíveis então vai ser para a felicidade dos confinadores aqui no Brasil e felicidade do produtor de milho como sempre na economia quando alguém ganha alguma coisa alguém perde alguém perde alguém vai ganhar alguém vai perder quem vai ganhar é ser produtor de soja aqui que o milho lá vai avançar na área de soja e vai diminuir a oferta de soja a perspectiva seria melhor para o produtor de soja brasileiro sim agora se a política do governo americano com o Donald Trump pode estímulo a produção de milho para o pecuarista brasileiro pode ocorrer aí uma baixa nos custos de produção milho perde preço aqui milho é 65% do custo do confinamento se baixar esse custo se baixar esse custo melhora para o confinador exatamente hoje nos valores de hoje é 65% se baixar um pouquinho o milho por exemplo São Paulo para São Paulo venha voltar no patamar de 38 nós estamos falando de um custo de 55% nós temos uma redução de 10% dos custos ou seja para o confinador preço de milho pesa pesa muito a ponto de perspectiva ser melhor nós temos que torcer para a demanda da outra ponta porque Brasil o consumo interno nós diminuímos 25% brasileiro comia em torno de 39 40 quilos de carne hoje o consumo interno está 29 caiu muito a exportação vai nós vamos exportar esse ano possivelmente 1.9 milhões de toneladas de carne vou torcer que abrem novos mercados que agora que Brasil abriu para Estados Unidos abriu agora para o Canadá que isto leva também outros países a abrirem para o Brasil vamos torcer também que o novo secretário de agricultura americana também goste ou não esteja um lobby lá que corta a entrada de carne brasileira são muitas variáveis são muitas variáveis e nós temos hoje ontem uma reação no mercado com o dólar o dólar foi até 3,36 3,35 e deve chegar a 3,50 segundo analista de mercado semana passada estavam falando 2,90 e agora já inverteu e teria sido um desastre para o nosso negócio exportação vai mas 3,35 3,40 3,50 ótimo o Brasil vai exportar bem e que Brasil é? o Brasil é exportador de commodities nós não somos um produtor de commodities o Brasil tem o PIB dela 25% do PIB brasileiro é agro e agro é exportação nós sempre fomos desde 1.500 começamos a exportar cana de açúcar pão Brasil foi para o café o sol vai evoluindo então a perspectiva para o ano que vem depende de muitos fatores mas você vê com bons olhos eu vejo com bons olhos eu sou otimista mesmo que o lucro não seja tão grande no ano que vem tem que se adequar tem que se adequar o pecuarista tem que dar um jeitinho dar um jeito ver seu seu cronograma de entrada de animais ver suas previsões de mercado de compra de insumos de preço de boi quando vai ter as melhores demandas recuperação de mercado cada um vai pegando os conselhos dos colegas dos colegas e monta pensa bem sobre o negócio que dá para acertar uma margem pequena bom você acaba de ouvir o CEO da agropecuária Jacarezinho o Ian David Hill perspectiva para o ano que vem ainda é difícil trabalhosa mas não é inviável é possível se manter na atividade com luta com esforço e cuidado ainda tirar uma rentabilidade de confinamento por exemplo que este ano foi um pouco mais difícil passamos o recado Rio eu acho que sim agradeço a presença do Ian Hill aqui conosco vamos encerrando esta entrevista voltamos ao programa eu agradeço como se vê o ano que vem vai ser um ano difícil mas é um ano em que nós podemos você tomando cuidado com a gestão da sua produção na sua área sua área de produção pode ainda obter algum lucro será um pouco melhor que este ano nós acabamos de ouvir do Ian David Hill e vamos agora falar de açúcar porque depois de alcançar os valores mais altos dos últimos quatro anos no início de outubro o açúcar desabou aliás derreteu ontem no mercado americano os futuros de açúcar já caíram 16% uma reversão muito acentuada nos preços do açúcar que era até recentemente um mercado preferencial dos investidores dos especuladores por meses os analistas da indústria de açúcar alertavam para uma correção no mercado os preços estavam muito altos iriam ceder a 24 centavos de dólar por livre a peso os preços altos ficaram para trás tornaram agora viraram um obstáculo para o mercado os compradores da Ásia se afastam do mercado as usinas brasileiras despejam mais açúcar no mercado a maior oferta no mercado internacional fazendo com que aqueles fundamentos positivos ficassem se dissipassem a bem da verdade era esperado o açúcar estava em valores recordes o declínio do açúcar se acentuou principalmente depois da eleição de Donald Trump republicano para a presidência dos Estados Unidos porque um dólar mais forte tende como se sabe a frear a limitar a demanda de grandes compradores como chineses e também compradores da Indonésia aliás outros ativos como mercado acionário metais estão disparando e tiraram aquele brilho que o açúcar tinha até recentemente com o Brasil encerrando a safra a agência CMA destacava que os análises dizem que a questão agora é saber a quantidade que outros países vão produzir como a Índia e a China o que eles podem produzir nos próximos meses por isso há uma preocupação em todo o mercado brasileiro para acompanhar o que ocorre lá ontem nós tivemos baixa de mais de 3% para o açúcar com vencimento em março do ano que vem na Bolsa de Nova York os demais vencimentos caíram menos mas todo o mercado futuro operava em queda inclusive o açúcar refinado negociado em Londres também perdeu mais de 2% ontem no Brasil enquanto isso o mercado doméstico de açúcar mantinha preços estáveis em Santos a saca de 50 quilos era negociada ainda a 95 reais em torno de 25,67 centavos de dólar por Ibra Peso estável a 95 reais a saca em relação a segunda-feira em Ribeirão Preto os preços também se mantiveram inalterados 98 reais a saca de 50 quilos aliás um valor de quase 26,50 centavos de dólar por Ibra Peso o mercado do açúcar já vai cedendo em Santos segundo o levantamento do CPEA embora Ribeirão Preto ainda tenha preços estáveis veja o fechamento dos negócios segundo o CPEA a média em Santos ontem recuava 0,31% o açúcar era vendido a 94 reais e 58 centavos a saca em média uma queda para o açúcar neste mês de 4,27% no indicador açúcar cristal calculado pelo CPEA bom e essas são as principais informações sobre o que ocorreu ontem o que acontece neste momento você acompanha comigo veja nós temos na bolsa de Nova York agora contrato de açúcar e aí açúcar demerara açúcar bruto para março a 19,77 centavos de dólar por Ibra Peso até que sobe um pouquinho tem alta de 0,10% mas o contrato de maio depois da baixa de ontem permanece em 19 centavos de dólar por Ibra Peso o contrato de julho cede um pouco mais 18 centavos de dólar por Ibra Peso o contrato de outubro também é 18 centavos de dólar por Ibra Peso como é possível notar um valor de negociação nos últimos negócios na coluna que você tem na tela do seu televisor bem abaixo daqueles 24 centavos de dólar por Ibra Peso que foram recordes ou mesmo aqueles 20 centavos de dólar por Ibra Peso que nós vimos recentemente a perspectiva portanto é de baixa para o açúcar pelo menos nos próximos dias não há expectativa de retorno a faixa de 20 centavos de dólar por Ibra Peso é esperar para saber o que os outros países produtores devem entregar ao mercado internacional isso pressiona lógico as cotações do açúcar no futuro essas são as principais informações até este momento sobre o mercado do açúcar daqui a pouco eu volto Antônio nós vamos falar de café vamos falar de boi gordo agora é com você em Campo Grande obrigado Walter pelas informações daqui a pouquinho nós teremos mais informações do mercado financeiro nacional já teve abertura da BMF Bovespa e já já o Walter traz para a gente informações do mercado financeiro nacional com os preços de negociações do mercado futuro de commodities agrícolas nós vamos a um breve intervalo comercial no próximo bloco nós teremos informações da região sul do país que fez chamada para compra pública de carne fica por aqui nós voltamos daqui a pouco 23 do 11 Mega Feirão BMC Hyundai tecnologia de produção pensando no seu lucro não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax 0800-038-1005 Agromax é ser bom alô pessoal eu sou o Didier Guiar analista financeiro há 35 anos no mercado estarei dia 10 de 11 em São Paulo fazendo um curso a respeito de análise técnica você enganou que está no interior você que tem a sua fazenda você quer saber o que acontece com a soja o que vai acontecer com o dólar então aproveite dia 10 e 11 de dezembro estarei no Brasil fazendo esse curso presencial e as primeiras 20 pessoas terão condições especiais basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo 011-3010-1000 se inscreva nos encontramos lá um abraço Antônio Balbino apresenta 11º leilão prova de ganho em peso a pasto a venda 200 touros Nelore PO animais com excelentes índices genéticos e 60 matrizes Nelore PO 27 de novembro domingo às 14 horas horário de Brasília no Parque de Exposições de Barreiras Bahia transmissão Canal do Boi 9 horas e 17 minutos horário brasileiro de verão e nós vamos agora até o Rio Grande do Sul onde está a repórter Viviane Lara que traz como destaque uma chamada pública para a compra de carnes Viviane, bom dia Bom dia Antônio a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai disponibilizar cerca de 6 milhões de reais para a aquisição de carne bovina e suína de agricultores familiares o montante é o maior adquirido por uma instituição de ensino ao programa de aquisição de alimentos por isso a Universidade lançou uma chamada pública que fica aberta até 7 de dezembro para a compra de 240 toneladas de carne o produto vai abastecer seis restaurantes universitários da instituição que servem mais de 11 mil refeições por dia a prioridade da compra será para agricultores familiares e organizações locais de comunidades tradicionais assentados mulheres e para produção agroecológica e orgânicos organizações associações e agricultores familiares que possuem declaração de aptidão do Pronaf podem participar da chamada pública cada agricultor familiar poderá vender até 20 mil reais voltamos com você aí no estúdio obrigado Viviane Lara pelas informações e agora nós vamos saber como fica o tempo para hoje e para amanhã alguns produtores da região centro-oeste do país estão muito preocupados porque falta chuva na região de Mato Grosso do Sul em algumas áreas a umidade do sol está baixa vamos saber agora se tem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul para hoje e para amanhã com a Thaís Baroni Thaís tem previsão de chuva para essa área? Olha Antônio por enquanto ainda não há previsão de muita chuva sobre Mato Grosso do Sul a gente observa pelas imagens de satélite que temos bastante nebulosidade na região centro-oeste mas essas nuvens de chuva devem provocar pancadas de chuva no decorrer do dia somente entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás em algumas áreas lá do norte do Mato Grosso do Sul também chove mas há uma chuva bem mais fraca isolada o que vai predominar hoje em grande parte do estado é uma condição de tempo mais firme com temperaturas bem elevadas em Campo Grande por exemplo hoje a máxima passa dos 32 graus amanhã sim volta a chover em algumas áreas as áreas de instabilidade já se espalham novamente e atingem praticamente todas as áreas do centro-oeste mas por enquanto no Mato Grosso do Sul ainda são esperadas pancadas rápidas isoladas de chuva na verdade em grande parte da região central do país e também da região norte a chuva não vem com tanta intensidade só mesmo nessas áreas mais escuras do mapa entre Minas Espírito Santo e também em sul da Bahia é que chove de maneira um pouco mais intensa e o risco para temporais é elevado lá no Mato Grosso do Sul mesmo com previsão de chuva isolada no decorrer da tarde o tempo ainda segue bastante abafado o dia já começa com temperaturas mais altas no interior do estado e a tarde mais uma vez teremos máximas passando dos 28 graus o calor deve predominar em grande parte da região central norte e também nordeste do país até o final desta semana lá no interior nordestino por exemplo em alguns municípios teremos máximas de 33 graus eu volto com você no estúdio Thaís obrigado pelas informações Thaís volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor e nós vamos voltar até São Paulo aos estúdios da BMF uma vez para onde está Walter Puga que traz agora as primeiras informações do mercado financeiro nacional nessa manhã de quarta-feira Walter quais são os destaques do mercado financeiro brasileiro? Bom a perspectiva que nós temos é de dólar ainda com preços firmes a julgar pelo que ocorre fora do Brasil há uma forte valorização do dólar nos últimos dias frente a outras moedas deve continuar a manter forte valorização também frente ao real e isso lógico altera negociações com os principais produtos agropecuários notadamente os produtos agropecuários que nós exportamos os futuros de café arábica ontem fecharam em baixa na bolsa de Nova York porque a expectativa é de que nós tenhamos uma oferta maior de café robusta no Vietnã e mais do que isso com dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de que o Brasil vai produzir muito café segundo o governo americano os técnicos do governo americano vamos produzir mais de 56 milhões e 100 mil sacas de café de 60 quilos essa projeção corresponde a um aumento de quase 14% na produção brasileira de café e lógico pesou no mercado há porém alguns analistas de mercado como o Rodrigo Costa considera que a maior oferta de café deve vir da Colômbia e da Costa Rica já que na análise dele não ocorreria uma oferta muito grande de café dos produtores brasileiros dos exportadores brasileiros que estariam interessados em segurar o produto na espera de preços mais altos no mercado interno de qualquer maneira o fato é que ontem o café perdeu preço lá fora perdeu preço aqui também no mercado futuro diante dessa previsão de uma safra maior divulgada pelo governo americano diga-se de passagem que a Conab não tem essa mesma posição para a Conab nós vamos produzir menos de 50 milhões de sacas de café portanto há uma dúvida no mercado entre os números anunciados pelo Departamento de Agricultura do governo dos Estados Unidos e pela Conab pela Companhia Nacional de Abastecimento de qualquer modo preços em baixa não só em bolsa porque no sul de Minas Gerais recuou e continua na faixa de 575 reais a saca o café arábica bebida boa isso no sul de Minas no Cerrado Mineiro 580 reais a saca os valores estavam um pouco mais altos em semanas anteriores café arábica Rio tipo 7 da Zona da Mata de Minas Gerais segundo Safras e Mercados já é negociado na faixa de 505 reais a saca café da Safra Nova com 20% de catação e café Conilon tipo 7 em Vitória no Espírito Santo tinha preço em 535 reais agora o CPEA constatava uma alta na média dos negócios com café arábica ontem embora os números sejam mais conservadores o fato é que o CPEA apontava ontem uma alta de 0,71% para as cotações do café no mercado físico considerando aí café arábica tipo 6 duro para melhor entregue em São Paulo a 559 reais e 99 centavos a saca em média arredondando 560 reais a saca a alta é de 0,71% e no mês o indicador CPEA de café arábica sobe 4,61% então temos ainda valorização para o café apesar dessas baixas que ocorrem no mercado de bolsa café conilon que tem como referência no indicador CPEA a região do Espírito Santo começa a ceder um pouco e já recuava para a faixa de 511 reais a saca você confere comigo recuo para 511 reais e 54 centavos a saca uma queda de 1,5% entre os dias 21 e 22 de novembro queda de mais de 5% neste mês também puder depois de números recordes acima de 550 reais a saca se esperar mesmo que os preços tenham um movimento de baixa foi uma explosão de preços diante de uma oferta muito restrita de café conilon com a quebra de safra lá no Espírito Santo em função de problemas climáticos aqui na BMF Bovespa nós tivemos negociações começando agora nós acompanhamos aqui o mercado de Nova York você tem na tela agora os operadores da bolsa já acompanhando desenrolar das negociações agora o sistema é todo eletrônico tenho sempre enfatizado isso pregão viva voz terminou há muitos anos mas nós temos acesso às imagens da central vamos dizer eletrônica onde todo o processo tem um acompanhamento minucioso dos técnicos da BMF Bovespa não são operadores de mercado as pessoas que você acabou de ver na imagem do seu televisor veja são homens trabalhadores da bolsa não operam para corretoras as corretoras operam via sistema eletrônico aqui é um sistema de fiscalização e acompanhamento para alguma irregularidade para algum problema que pode ocorrer portanto a bolsa acompanha minuto a minuto o que acontece aliás segundo a segundo como nós estamos vendo bom agora 9 horas e 26 minutos horário de Brasília vamos ver o que ocorre na bolsa de Nova York na bolsa de Nova York agora o que ocorre é café arábica em queda devolve mais um pouco dos ganhos que obteve recentemente café para dezembro já recua para 1 dólar e 57 cent por libra peso perde agora 0,15% perde aí 25 pontos café para mar só 1 dólar e 60 cent por libra peso perde um pouco mais já recua 0,77% perde 125 pontos café arábica para maio a 1 dólar e 62 cent cai mais ainda recua 0,82% e o café para julho do ano que vem a 1 dólar e 65 cent recua 0,78% os primeiros negócios aqui na BMF Bovespa você tem a tela no seu televisor coluna últimos negócios veja o valor de negociação café para dezembro fechava ontem em queda 189 dólares e 20 cent a saca café para março fechava 192 e 45 cai meio por cento agora cai para 191 dólares e 50 cent a saca o café para setembro se mantém em baixa ainda não temos negócios ontem no chamado ajuste anterior 201 dólares e 25 cent a saca café para dezembro do ano que vem ainda tem preço acima de 207 dólares fechava ontem a 207 dólares e 90 cent a saca mas a perspectiva é de baixa para o café principalmente por conta de uma expectativa de produção maior em todo o mundo diante disso não há como esperar uma recuperação para a cotação do café fora isso há uma alta no dólar frente a outras moedas que pressiona a cotação da comode em dólar por isso não é de se estranhar também que haja um movimento de baixa nos mercados de bolsa agora 9 horas e 28 minutos vamos para o mercado do boi gordo porque a alta dos preços da carne no atacado pode até provocar uma reação nos preços pagos ao pecuarista mercado físico do boi gordo teve preços estáveis com tendência mais baixos ontem nas principais regiões produtoras do país mas São Paulo ainda mantém segundo o Safras e mercado cotação em 152 reais arroba Mato Grosso a 133 arroba recua um pouquinho em Goiás arroba fechou em 143 reais mesmo valor de segunda-feira Mato Grosso do Sul 142 reais arroba levantamento de Safras e mercado Minas Gerais arroba 145 agora o que o CPEA constatava no interior de São Paulo mais uma alta para boi gordo veja recuperação de preço para boi gordo volta a faixa de 150 reais arroba fechava ontem a 150 reais e 19 centavos arroba boi gordo negociado no mercado futuro ou seja no mercado à vista alta de 0,69% mas no mês indicador boi gordo ainda cede 0,28% recuperação também para as cotações médias no Mato Grosso do Sul para bezerro segundo o CPEA bezerro subia ontem quase 1,80% voltava a se aproximar de 1.240 reais por cabeça a 1.239 reais 85 centavos por cabeça alta de 1,79% bezerro que perdia durante o mês de novembro no indicador CPEA passa a ganhar agora 0,10% agora ontem nós já tivemos uma recuperação para as cotações do boi gordo no mercado futuro em alguns vencimentos alta passava de 1% veja os primeiros negócios nesta manhã com boi gordo no mercado futuro o boi para novembro opera agora estável a 150 reais e 50 centavos arroba valor do último negócio o contrato mais negociado é boi gordo para dezembro sobe um pouco vai a 151 reais e 61 centavos arroba e o boi para janeiro agora a 150 reais e 40 centavos arroba perde perde mais de 0,5% o boi para maio no entanto perde menos 147 reais e 1 centavo arroba valor do último negócio boi gordo recuperava preço ontem mas vencimentos mais longos devolvem parte dos ganhos de ontem portanto boi gordo já volta a faixa de 150 reais arroba no vencimento mais curto e para outubro agora no próximo ano já opera perto de 157 reais arroba no mercado futuro então para outubro de 2017 perto aí de 157 reais arroba ontem fechamento aqui na bolsa em alta alta de 0,21% eu falo de boi gordo para outubro do próximo ano agora 9 horas e 31 minutos eu encerro a minha participação em bom dia produtor Antônio antes disso veja a cotação do dólar os primeiros negócios nesta manhã 3 reais e 36 centavos mais 90 uma alta de 0,35% dólar volta a se aproximar de 3 reais e 37 centavos Antônio dólar forte frente a outras moedas frente também ao real eu encerro por aqui eu volto com você em Tampo Grande Obrigado Walter pelas informações outras informações do mercado financeiro nacional e também internacional você terá em nossos programas aqui no canal do Boi você continua com a nossa programação logo mais meio dia tem Agricultura BR com Fabiano Reis e com Juliana Comparin para você ótima quarta-feira até amanhã